O que é o Boku no Hiro? O que é o Boku no Hiro? E aí galera, aqui é o Laute jogando com o Neko Echo, que é o não tão famoso menino gato azarado, que tem o poder de dar sorte para as pessoas. E por fim, nós temos o Yuji jogando com a Yuji. Oi, eu sou o Yuji, tô jogando com a Yuji, sim, se você não escutou errado, é a Yuji. E ela é meio tímida e tá aqui, né, pra ensinar o povo um pouco de libras, já que ela é muda. Então, você não vai poder falar, né, esse jogo, você vai poder fazer sinais. Como é, eu não tenho muita picante de quem é que você tá falando. Bem, vamos lá então. A câmera começa mostrando a escola em que todos vocês estudam para se tornar heróis. A Yuihai. Aquele sinal típico de qual o japonês toca ao fundo. E assim que o sinal para de tocar, a visão corta mostrando o telhado da escola. Onde muitos alunos vêm para relaxar e se divertir depois de uma aula cansativa de matemática ou qualquer outra disciplina. E estão aí alguns dos alunos da turma B. Cara, eu tô sentado num desses banquinhos aí, tentando bolar umas ideias para um projeto no meu caderninho de anotação, mas eu não tô conseguindo pensar muita coisa não, tô meio distraído, sei lá. E eu tô do menu de cabeça para baixo. Como assim? E eu provavelmente tô lá em cima daquele, eu tô vendo as escadas lá, provavelmente eu subi por lá e tô tocando o meu ocarina, vendo o céu lindo aí. Então vocês veem, né, os personagens de jogadores aí, vocês veem a Yuiji sentada lá em cima, né, na parte mais alta aqui, né, do local. Sentada, tocando sua ocarina, sua pequena flauta, olhando para o céu. Aí, deitado de ponta cabeça, não sei exatamente onde, está o Lau, o Neko Ekofun, o menino gato. E sentado num banquinho assim, concentrado, pensando, escrevendo coisas no caderninho, está Ryota. Além dessas pessoas, tem mais alguma galera aí. Vocês veem... A menina formiga, quietinha num banco assim, unindo os dedos dela, você sabe, toda tímida. Do lado dela, tem este cara aqui, sentado, com uma garrafa de Coca-Cola na mão, tomando assim, cluf, 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 cluf. E junto também tem este garoto aqui, Shimira Oleg. Ele é um garoto que está basicamente o tempo todo piscando, teleportando, sabe, cluf, 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 cluf. E o Shimira Oleg vira para vocês, os personagens da turma B que estão aí e pergunta. E aí, pessoal, pisca assim, volta e volta. Você já tem par para o baile? Daqui uma semana, sabe, eu não tenho ninguém. Cara, era exatamente a coisa que estava me distraindo de eu fazer o meu projeto. O que alguém falou comigo? É, o Shimira, ele virou para todo mundo assim, perguntou, sabe, se você já tem par para o projeto, para o baile. Eu acho que eu tenho, só não sei se ela sabe ainda. Aí eu viro para ele assim e falo assim, como que funciona isso? É complicado. Ele começa a falar, primeiro você precisa, puf, pisca, se a gente sair de fase. Perguntar para uma garota, puf, se a gente sair de fase. Se ela quer ir, mas é difícil, nenhuma garota quer ficar com um cara que está lá metade do tempo, puf. Ele pisca a porta de novo. Você não consegue controlar isso não, cara? Parece perigoso. Pois é, é complicado. Quem está me saindo assim. Aí eu falo assim, bem, eu acho que a gente não tem muita opção. Pelo menos na turma B, meio complicado. Coço a cabeça pensando. Nesse momento eu chego andando no meio do grupo e falo, o que vocês estão falando, seus otários? E vocês veem chegando um aluno da turma A, que acabou de subir a escada e está aí com vocês. Eu estou dormindo de novo. Eu ignoro completamente e continuo falando com o Chimira. Então, Chimira. Boa sorte, cara. Tem a nossa colega aqui do lado. Que eu já esqueci o nome, a garota formiga. Por que você não tenta? Me dá uma olhada para ela assim. Sendo com um dedinho de joia. E para ele também. E eu vou voltar a fazer meus projetos. Ele... Bem, eu posso tentar, mas eu acho que ela já tem par. Ela fica vermelha assim, sabe? O chatinho é vermelha. Qual que era o nome da garota formiga mesmo, Caio? É... Kusanagi Ari. Ari. For short. Ari Chan, você arrumou um par? Sim, me convidaram. Fica toda vermelha assim, falando. Ah, eu fico feliz por você, então. É, então não chama ela, não. Eu fico impressionado, na verdade. Eu fico curioso também, mas eu não vou perguntar quem é. O... Naifron, quando você sobe aí, esse cara aqui, bastante pálido, né? Com umas roupas meio, como posso dizer, espalhafatosas demais para um colégio, sabe? Vai até você, te olha de horas para cima assim, o que alguém da turma faz aqui? Aqui é o redutor da turma B, garoto. Eu ando por onde eu quiser, você cuida da sua vida. Ele lha feio para você assim, quer encarar? É! Ele pega a camiseta dele e joga longe, essa parte de cima, sabe? Quer arrancar a blusa que sou eu, o que você está fazendo? Cara, eu pego o meu celular e começo a filmar isso. Ele tira a jaqueta dele fora, só sabe? Não. Te encarar doeria meus olhos. É, se você ficar se encarando assim, você deixa ele falando sozinho. Nessa hora eu acordei com os olhos muito abertos e me preparando para correr. Nessa hora eu dou uma olhada assim, tipo, para de tocar o Karina e, como fala, começa a ver o que está pegando de longe logo. Tipo, você viu o Billy Borton, do turma de vocês, que é conhecido como o valentão da turma, implicando com o Naif. Um aluno da turma A que vocês conhecem de nome, de vez em quando, sabe? Eu viro para o Billy e eu falo, ei, Billy-san, eu acho que não tem motivo para a gente ficar essa confusão com o pessoal do turma A. Deixa ele subir aqui também, a escola é livre para todo mundo. Eu acho que ele não vai te atrapalhar a tomar sua Coca-Cola. Hum, vamos ver. Nisso, Neko, você levanta assim, meio assustado, né? E você pisa no chão. Onde você pisa, tinha uma latinha de Coca-Cola, assim, sabe? Que o Billy estava aturmando e jogou aí perto de você. Ele tomou, amassou assim e jogou perto de você. Droga. Sempre eu, sempre eu, por quê? Você pisa assim, dói um pouco, sabe, o seu pé? Porque, tipo, você pisou bem na parte meio amassada, que tinha uma coisa para cima. Sai de sapato, então você não se machucou. Eu não mostro a reação, mas por dentro eu estou chorando. Eu viro para o Shimira e falo assim, Shimira Kun, eu acho que essa pode ser uma boa chance. Aí eu viro assim e falo, Né, Fronsan? É, tem como você ajudar a gente numa coisa? Fala logo. Aproliga que eu estou de bom humor. Não tem, não tem nenhuma garota na sua turma que está sem par, não, né? Uff, difícil. Como eu cheguei e pedi logo para a professora para ir comigo. Stop, stop, stop. O quê? Sim, a professora vai comigo. É, cara, só em off. Como é que é o nome dela mesmo? É a Midnight, né? Isso. Enfim, como eu já chamei bem cedo, então eu não sei quem está disponível ainda não. Nisso, o garoto que pisca, ele teleporta na sua frente, porque é piscando. Você é o garoto que chamou a professora Midnight para ir para o baile? Pisca de novo. Eu mesmo. Aí eu dou uma... Cara! Na jaqueta. Cara, eu sou seu fã! Ele dá a mão para você assim. Aí, quando você pegar na mão dele, ele desaparece. Surge de novo. Desculpa! Eu não controlo isso. Como é que... Ah, enfim. Aí eu perguntei, você conseguiu chamar ela de boa? Sim, foi só falar com ela e deu certo. Ah, é o que geralmente acontece comigo. É... Eu não dava nada para esse cara, mas depois que ele me contou essa história aí, eu acreditei. É, realmente. Ok, então. Você parece alguém importante. Eu. Bem, tomara que a gente tenha a mesma sorte. Eu abaixo minha cabeça meio cabisbaixo, assim. Vou mexer nas minhas coisas. Nisso, o Billy vira para você, Lauti, e fala... Ei! Né, Kossan? Desculpa, pelotinha de Coca-Cola. Joga aqui para mim. Vou jogar lá fora. Pega. E você pega a latinha, assim, e atira para ele. Cara, nesse momento, bate uma brisa. Muito forte, assim, sabe? Você tem que se segurar um pouco a roupa e tal, para não sair voando. E a latinha muda de direção, sabe? E ela vai, 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 voando. E em vez de cair na mão dele, cai lá no pátio. Em cima da cabeça de alguém. E você resolveu, ó, se tem menina... Ai! Que diabos é isso? Eu me julgo no pátio. Eu vou dar uma olhada. Eu também vou dar uma olhada. Eu tô correndo para fora já. E vocês veem essas duas pessoas lá embaixo, andando juntas, assim, meio que de mão dadas. A latinha caiu na cabeça dessa pessoa, dessa garota. Vocês conhecem ela? Ela é a senpai do terceiro ano. Ela é a líder do conselho estudantil, basicamente. Quando eu vejo que foi ela que foi acertada, eu volto para trás, assim. Eu não quero ter nada a ver com isso. Lau, você ganha um ponto heróico. Eu não sei por que eu não desisto ainda. O outro cara a gente conhece, Caio? O Nyfron conhece. O Nyfron conhece. O Nyfron já treinou junto com ele antes. É o namorado dela. É o Tud? Isso, é o Tud. Ah, beleza. Ai, caralho, velho. Tem a cara de bosta mesmo. Ok. Ele olha para cima, assim, vê que vocês estão aí e fala Ei! Quem tirou uma lata da minha namorada? Foi esse cara aqui. Eu aponto. Eu estou dentro da África. Rola um stealth lá. Clica na sua ficha. Dá lá em perícia e deve ter stealth. Rola lá se o pessoal te percebe ou não. Com desvantagem é porque eu estou apontando para ele. Bom demais. Ah, não foi tão ruim assim. Deixa eu rolar o meu dado aqui. Boa. Ui, rolando um, hein. Beleza. Beleza. As pessoas de baixo não conseguem ver que tem alguém aí. Mas vocês conseguem, né? Vocês viram ele se esconder. Então, ele fala Não estou vendo ninguém. Não tem ninguém aí. Quem foi? Eu chego lá em cima, assim, eu falo Foi um acidente, senpai. Uma brisa acabou jogando a latinha no momento errado. Perdão. Ela está... Foi sem querer mesmo. Eu faço minha cara de cachorro desamparado A maior possível. A cara de dó. Está passando a mão na cabeça. Exatamente. Efeitos sonoros, né? Ela fala assim, olha, olha lá em cima e ela reconhece você, Yuji. Tipo, vocês já se reuniram algumas vezes juntas, já que vocês são todos de classes. E ela fala, Yuji! Eu dou um pulo, assim, de susto e já me escondo, sabe? Volto para trás, assim, para te sair da vista. Não, não fuja, Yuji! O que acontece nessa escola que todo mundo é tímido? E ele fala, chame os seus colegas de classe, os representantes de classe. Teremos uma reunião daqui uma hora, sobre a festa. Vamos lá na sala dos representantes. Chame em todos. E ela vai indo para a enfermaria, assim, com a cabeça meio inchada. E o Toshiro ficou olhando feio para o professor lá em cima, sabe? E dois entram no prático. Eu chego perto do Billy. O Billy é da nossa turma, não é? É, sim. Eu chego perto do Billy. Eu falo, Billy, tem a Ari-san, tem a moça dos Pixels, que eu esqueci o nome. E tem a Kurya-san da nossa sala. A Kurya-san, ela tem algum par? A Kurya, eu não sei se tem par, não. Eu ouvi dizer que a Hikari tem um par. Você sabe quem é um par da Hikari? Ari, me pergunta para a formiga, assim. A formiga fica super vermelha, assim, sabe? Toda vermelha, assim. Sim, eu sei. Ela me perguntou nas dedinhos, assim, quem é? Mas eu me lembro da... Sou eu. Eu olho admirado para ela, assim. Uau. Ela me perguntou. No meu coração, eu estou triste, assim, sabe? Tem três garotas e uma chama a outra. Só um detalhe, que eu estou desmaiado na árvore com os olhos brancos. Bom demais. Eu vou cabisbaixo bem, então... Eu acho que eu vou começar a Kurya-san mais tarde, talvez. Mas ela é um pouco... Complicada. E vou caminhando até onde que o Nekoeko está. Beleza. Ele está lá na árvore. Depois eu ouvi essa história da Ari com a... Com a... Esqueci o nome dela. Com a Hikari. Hikari. Eu falo. Nekoekoeko-san, você está bem? Nekoekoeko-san, força, cara. Ela não brigou com você, não. Ela nem se machucou. Eu não tenho força, nem dentro, nem fora. Vem cá, cara. Eu vou te ajudar. Vamos descer. Você arrumou um par? Vamos procurar um par. Isso não será necessário. A garota com a qual eu vou falar, não é daqui. Ah, então você já tem alguém em mente. Ok. Eu imagino se vai dar certo. Eu toco no ombro dele assim e falo assim... Boa sorte. Eu faço um sinal de positivo pra ele. Eu, por algum motivo, faço um sinal de negativo. Bem, lá o Yuji, vocês estão de classe, vocês ouviram essa história de que vocês têm uma reunião daqui a uma hora, né? Com todos os sinal de classe da escola pra discutir sobre o baile. O que vocês farão? Eu vou descendo na frente. Assim que... Inclusive, assim que ela comentou sobre isso, eu desci direto e saí do pátio da turma 2. Assim que você desce no pátio principal da escola, que é esse pátio aqui... E lá você encontra alguns colegas da turma A conversando. Entre eles, você vê... O Gasga. Ele tá lá conversando com o Rayano. E aí? Fumacinha aí, Edu. Como é que vocês estão? O Gasga fala... Estamos bem, cachorrinho. Não me chama assim. Desculpe-me, é o hábito. Bem, o que você tá fazendo lá na turma B? Eu vi que teve um rolo agora. O que aconteceu? Ah, eu fui dar uma volta e aí... Não zé ninguém passou na minha frente. Entendo. Bem, eu tava conversando aqui com o Rayano sobre nossos pares pro baile. Você tem um par, certo? Uma professora, não é mesmo? Isso. Bem, eu também tenho um par, o Rayano também tem. Nenhum de nós sabe dançar. Eu vi dizer que o... O... A mãe do... Esqueci o nome do Peppa. Nossa. A mãe do Katsuru vai dar aula de dança. Seria interessada em participar também? Podemos ir os três. Eu já nasci com um molejo, mas... Acho que... Uma aulinha... A mãe sempre é boa. Poxa, você é muito bom nessa linha, então. Seria legal. Você poderia dar umas particularidades pra gente. O Rayano fala pra vocês. Será que ele é contra danças sem camisa? Hum... Não sei. O pai do Peppa... O Peppa não parece ser muito rápido de tirar as camisas. Talvez seja alguma regra na casa deles. Não sei. Faz sentido. Bom, eu vou lá dar uma olhada de qualquer forma. Não tem nada a pena. Quando vocês estão caminhando aí, eis que surge o Ida. Ele vem correndo na direção de vocês. Vem correndo os narcos. Dá uma esfriada. Aí pergunta. Pessoal, vocês viram o Hiroshi? Ah, não. Droga! Ele dá um soco na mão assim. Tem uma reunião agora. O presidente de classe. Eu não sei onde ele está. Eu acho que ele foi pra casa já. Ele olha pra vocês assim. Algum de vocês quer me acompanhar na reunião? Depende. O que você vai fazer lá? Eu não sei. É sobre o baile. Vamos discutir alguns assuntos sobre o baile. Você pode ir, Nagara? Agora pro Rayano. O Rayano fala. Então, eu tenho um encontro com a Inori agora há pouco. Eu não posso. E vira pro Gatsuka. E você, Gatsuka? Você pode ir? Bem, sabe como é. A minha clica é de gás. Então, eu acho que eu vou vazar mesmo. Aí, ele vira pra você. E você, Nagara? Você pode ir? Não tem nada melhor pra fazer. Excelente. Bem, a reunião é daqui a uma hora. Nos encontramos lá na sala dos apresentantes. Sabe onde é, não sabe? Sim. Nos encontramos lá. Aí, eu acendo com a cabeça. Aí, o Gatsuka vira pra você e fala. Ufa. Salvei dessa. Você não. Boa sorte. Ah, não deve ser tão ruim assim. Bem, vai ser como o Ida é, cara. Imagina um monte de pessoas como ele. Se tiver aquele professor cantando lá dentro, aí a situação realmente vai estar complicada. Professor cantando? Sim, aquele com os altos-falantes. Eu sempre esqueço o nome dele. Ah, sim. Sei, sei. Esqueci também agora. O Preseto Mic. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Beleza. E vocês aí da Turma B? Vocês sabem que tem reunião daqui a uma hora. Os professores de classe da Turma B são justamente o Lau, o Nekoeko e o Ibrahim. Esqueci o nome dele. O Yudi. Não é? O Yudi, o Nekoeko e tem mais um. É o... E o Kenai? Obrigado, obrigado. Eu vejo que o Nekoeko tá desfalecido no chão. Eu vou carregando ele nas minhas costas, assim. Vamos, garoto. Você tem trabalho a fazer. Vamos lá. Se anima aí, cara. Por favor. Não me deixe ir. Fala que eu tô doente. Não, cara. Você tem que tá lá. Ah, porque se você não tiver lá, a Yudi não vai conseguir falar nada. Você sabe qual é a minha pior doença? Qual? Pobreza do espírito. Eu só quero ir pra casa. Eu fico preocupado, carregando ele na maior dificuldade, mas vou levando ele até onde que é a sala dos professores aí pra ele participar. E você, Yudi? Nesse momento eu tô me esgueirando, tá ligado? Pra fugir. Aposto que o Sketch viu, sabe? Eu me esgueirando pra ir pra longe, sabe? Será que eu vi? Realmente, tá óbvio. Pô. Ela é conhecida por tentar falar o tal das reuniões de classe. A Yudi? É. Cara, eu vou até ela, sim. Deixa eu ver se eu vi mesmo. Quando ele se virou, aproveitei pra ir embora. E o Tchan, eu acho que você tem compromisso agora. Vem cá comigo. Eu vou segurando na blusa dela, assim. Vem cá. Vamos até... Tô levando o Nekoeko até a sala da reunião. Deixa eu levar você também. Eu me levo um susto assim, aí, como fala, o Sketch pega no meu... Como fala, no gol do meu casaco. Aí eu fico, tipo... Vamos, vamos. Vocês têm muitas coisas pra definir lá nessa reunião. É bom que a Turma B esteja representada. A gente tem pouca voz aqui nessa escola. A gente tem que aparecer mais. Eu tô tentando fugir. Eu não tenho força pra segurar ela, não. Só falando mesmo. Nisso você ouve, vocês três aí. Não se preocupem. Eu levo eles. Mas talvez precisa de sua ajuda pra segurá-los lá. Quem é que fala isso? O outro que não é de classe. Eu achei que a gente era amigo. Eu achei que nós éramos amigos. Eu começo a suar frio, cara. Ah, e o Kenai, pode levar. Fica à vontade. Nós somos amigos. Por isso, todos estão juntos. Ele levanta a mão, assim. E vocês três parecem na frente dele. A gente tava junto desde antes da equipe. Eu vivo com o cara de frustração, de tipo... Droga, fui pego. E lá vamos de novo. Eu coloco a mão no ombro do Nekoeko. Eu falo assim. Força. E saio vazado daí. E o Kenai, às vezes, me dá um pouco de medo. Então eu não vou ficar aí perto não. E vocês todos vão até a sala do presidente de classe. Onde vai ter a reunião. E aí está uma galera grande reunida. Aqui está. Os personagens de vocês, né? Estão aí tirando o Ryota. Então estão... Da turma A, o Naifron. E junto com ele, o Ida. O outro personagens de classe não está aqui hoje. Ele provavelmente foi embora mais cedo pra casa. Então o Naifron fazendo as vezes dele. Da turma B, está o Yukonai. O Yuji. E o Nekoeko. Da turma C. Está uma pessoa que vocês conhecem de vista. Talvez tirando os personagens de classe que viram lá antes, né? Mas vocês não conversaram muito com ela. É a Luna. É uma gruta raposa. Caraca, nem sabia que a turma C existia até hoje de manhã. Pois é, ela existe, cara. Só que como a turma C, teoricamente, não é uma turma de heróis. A turma de heróis da turma A é a turma B. Eles têm apenas um representante de classe nesse conselho. Então, ela tem apenas uma pessoa deles representando. Vocês têm dois. A turma B tem três, porque é do empate. Né? Mas a turma C tem apenas uma pessoa. E a turma D também está representada aí pelo seu único. Por exemplo, de classe, que também não é uma turma de heróis. Mas ele está aí marcando presença. O Nigeo Hitoru. Muito bom. O Yuji começou a tremer. Muito bom, cara. Parabéns. Parabéns. O Brasil clamou e você atendeu. Parabéns. Eu me escondi atrás da Yuji. E tem um gato escondendo a raposa. A raposa escondendo o gato. Fica os dois fugindo do outro, se escondendo. E estão todos vocês aí em seu local. Alguém quer, tipo, quebrar o silêncio contra o jogador entre as pessoas que não se conhecem direito? Ou quer nem esperar começar a reunião? Por enquanto, a pessoa quer conduzir. Que é a senpai. E não chegou ainda. Amigo, vou ficar no canto. Só observando cada pessoa. Assustado. Eu só estou de ponta cabeça nesse canto aqui. Chico, chega pra você, o Yuji. O Hitoru. Ele vai andando até você. Oi, tudo bem? Olha, eu estou totalmente assustado. Sabe quando um animalzinho fica assustado? Essa é a minha cara. Não, fique assim. Eu tenho algo pra você. Ele, tipo, te dá uma... Um líquido pra você tomar. Toma, pra você. Uma garrafinha. Eu pego naquela velocidade, sabe? De, tipo, pego e tiro a mão rápido. Dá uma olhada, meio curioso, assim. Você vai gostar. Beba. Ele faz uma cara toda feliz, assim. Você fecha os olhos, só com um risinho, assim. Ok. Eu olho isso, assim, tipo... Ah, eu bebo. Beleza. Você gosta de beber. Cara, não é ruim, necessariamente, sabe? É um negócio meio adocicado, talvez, demais, mas não é ruim. E quando você treina de beber, assim, os olhos começam a brilhar. Você olha pra frente e, cara, o Ritoru é a pessoa mais legal que você conhece. Essa é a melhor amigo. Caralho, meu irmão. Por um instante eu tive medo de ser, tipo, o mutagênico do Hogar, tá ligado? E a Yu de virar uma monstrona de dois metros, velho. Caraca! Aí aparece na tela, assim, escrito, né? Migio Hitoru. Quirk. Amiguinho. Quem bebe o líquido que ele é capaz de produzir, fica amigo dele pra sempre. Vai começar a dançar. Eu viro pra ele e falo. Não precisa me oferecer, não. Cara. Tem certeza? Vai ser legal. Por favor, não. Se ele for pro lado negro da força, velho, ele vai ser o vilão mais difícil de enfrentar. Mas alguém tá com sede? Ele faz pra todos vocês, assim. Ah, garota raposa. Ah, eu quero. Me dá uma aí. Ela pega, assim, bebe. E coloca do lado, assim. Ela olha pra vocês, assim. Pra cada um de vocês. Os olhos, elas brilham, brilham, assim, por uns instantes. Parece uma runa arcana. Meio que tapando o olho dela, assim, sabe? Quando ela vai olhando pra vocês. Ela olha cada um de vocês. E parece que ela tá, tipo, vendo a alma de vocês por uns instantes, sabe? Ela tá reconhecendo tudo sobre vocês. Vocês tão ouvindo o Alayme, gente? Eu tô. Eu tô. Peraí. E meu celular. Eu tô também, cara. Parou, parou. Parou. Pronto. E ela olha pra vocês, assim, de caba-rabo. E, nossa, vocês são bastante legais. Principalmente você. Conta pra você, Yuji. Você é uma pessoa bem diferente. Ela continua a sua vez. Apareceu um balão de pensamento e apareceu também um desenho de uma erva nele. Aí ele tá, tipo... Hum? Eu ia perguntar agora, você tem certeza que as coisas dentro dessa garrafa aí são lícitas? E o Lolinho fala pra você. Ah, bem, depende. O que você considera lícito? Ah, já respondeu a minha pergunta. Na verdade, isso aqui sou eu que produzo. É o meu suor. É claro, eu coloco algumas coisas pra secar. Um pouco de açúcar. Um chazinho de refrigerante. Eu gosto de uma boa de pena no Lolinho. Eu começo a andar pra longe. Ah, Yuji gostou. Não gostou mesmo? Pior que você gostou, Yuji. Cara, eu gostei. Não parou na cabeça, assim, tipo... Gostei, mas com a mão na barriga, tipo... Ok. Eu me levanto. Eu me levanto. Vou até o Yuji e dou um tapinha nas costas dele. Boa sorte. Leva um susto. Cara, quando você faz isso, dá um tapa nas costas dele, a Yuji dá uma tropeçada, assim, ela vai cair pro chão, assim, aí tem uma cadeira, ela segura na cadeira pra não tombar, e as cadeiras são meio desmontáveis, tá vendo? Tipo, elas vão pra baixo e pra cima. Quando ela faz isso, a coisa que tava em cima da cadeira é catapultada pra cima. Era basicamente um pequeno estojo cheio de lápis e canetas. Nesse momento... Eu posso tentar me jogar na frente? Oi? Eu posso tentar me jogar na frente? Aí você recebeu azar, você vai ganhar um ponto heróico ou não. Você pula na cadeira, assim, tipo... E o estojo vai voando em câmera lenta. Fuf, fuf, fuf. Nesse momento, a porta da sala se abre, e o estojo vai na direção da porta, sabe? Fuf, fuf. Todos vocês vêm, assim, em câmera lenta. Alguns de vocês com um risinho no rosto, e o Neco Eco desesperado, assim, boca aberta, assim, localmente. A porta abre, e entra por ela uma garota super simpática, sorridente, com um papelzinho na mão. Meu Deus do Deus. Ela olha pra cima, assim, em câmera lenta, e cai o estojo nela. E o estojo se espalha lápis tudo do outro lado. Eu desmaiei na mesma hora. Caralho, alguém tá focando a mami sem pai aí, cara, tá foda. O que que está acontecendo comigo hoje? Vocês não gostam de mim? É o cara de cócoras no chão. Eu tô morrendo, cara. Eu tô levantando, meio, tipo... Ai. Eu tô rindo e apontando. O Hydra se levanta, assim, prestativo, e começa a recolher os lápis. Está bem, senhorita? Ele pegando. Eu vi uma garrafada na cabeça, agora uma latinha. Uma latinha na cabeça, agora um estojo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Alguém viu o que aconteceu? Continuo desmaiado. Vou ir da ponta. Eu acho que este garoto aqui, sem querer, empurrou essa pessoa raposa aqui na frente. Não, não é essa outra. Essa pessoa aqui, conta pro Yuji. Tem duas raposas na sala, né? E aí ela tropeçou e acabou jogando em você. Vamos lá, então. Vamos começar a reunião. Ela senta-se na cadeira. Bem, sentem-se, todos vocês. Eu vou sentar do lado oposto do menino do Dory. Eu vou ser ao contrário. Eu vou sentar no lado dele. E ele fala... Caralho, tem como esse cara ficar mais sinistro, cara. Eu acho que não. E ele coloca a mão no seu ombro, assim, pra bater no ombro. Cara, normalmente você sai ali arrepiada, desesperada com isso. No caso dele, não. Você dá um arrepio normal, porque você tem medo de pessoas, né? Mas é tipo aquele animal que assusta, sabe? Quando vê que a mão do Donald fica quieto. Você arrepia o pelo, assim. Aí você vê que é ele, você acalma. Meu Deus do céu. Esse cara é infiltrado. Eu, em off, tô com medo desse cara. Socorro, gente. Bem, eu tenho aqui uma lista bastante grande de tarefas que nós temos que fazer até o dia do baile. Convidar pessoas, encomendar algumas comens e bebes, equipamentos, e verificar o local da festa. Como vocês sabem, é um navio cedido pelo Magnata. Bem, eu gostaria... Acordei na mesma hora. Tudo bem, senhor Neko? Como você está? Eu tô andando devagarinho até a porta. Você abre a porta, você sai, vai correndo, de repente, você desaparece e aparece na cadeira de novo. E o que não era pra vocês? E o que não era pra vocês? Bem, vamos lá, então. Temos que fazer a agenda das tarefas. Ela começa a olhar assim... Hum... Hum... Tem muita coisa aqui. Ah... Um segundo, um segundo. Ela pega o telefone e liga pra alguém. Eu tô imaginando todo mundo começando agora, igual a escola. Ah, sai do meio da rua, solta a bebida. Tipo, esse aqui é o clube de robótica da escola, onde os alunos que são especializados em fazer gadgets, e a pessoa que conserva os robôs que vocês quebram nos treinamentos, né? Vocês quebram muito robô, os treinamentos ficam aqui. E aqui, sentado e meio que se divertindo com a situação, está, novamente, o Ryota. Opa. É... Pode falar, cara. Você está aí, né? Teoricamente, mexendo em alguns robôs, brincando e tal, tentando pegar umas pecinhas que você acha interessante colocar na sua própria construção, né? Uhum. Quando o seu telefone toca. Eu... Eu... Ué, que estranho. Atendo o telefone. Alô, quem é? Você atende, e é a Mami Senpai. Mami Senpai? Ela mesmo. Eu atendo, sim. Vai lá. E ela olha, assim... Ah, Ryota-kun? É você? Sou eu, sim, Mami Senpai. Preciso de alguma coisa? Então, eu andei perguntando aos professores e disseram que você é muito bom em organizar coisas. Você consegue distribuir coisas e pensar de maneira muito rápida. Está certo? É... É... É, pode-se dizer que sim. Que sim. Bem, estamos precisando de alguém capaz de distribuir tarefas aqui. Talvez você possa nos ajudar. Ué, pode contar comigo, Mami Senpai. Vocês ainda estão na sala de reunião? Sim, estamos sim. Você pode vir aqui? Ah, cuidado. Tem coisas caindo nas pessoas hoje. É lá a hora de desgueio, assim, pro Lau. Sabe? Ah, sei bem como que acontece na nossa turma direto. Enfim. Eu estou indo aí, Mami. Mami Senpai, pode deixar. Desliga o telefone. Eu pego mais alguns parafusos e porcas lá da galera. Vou pegar só esse daqui, tá? Prometo. Dessa vez é só isso. E coloco na minha bolsa e sai. Quando você está saindo, você vê esse robô aqui nessa mesa de trabalho, nessa bancada, e alguns braços robóticos mexeram nele. E ele fala, por favor, nos salvem. Isso quando você está saindo, assim, sabe? Ah, sinistro. É um civil type. Sendo consertado, depois de várias vezes sendo quebrado. Eu fico com dó, mas eu saio correndo. Eu chego até lá, né? Vou correndo até lá na sala de reunião. Estão. E vocês estão todos sentados aí. E entra mais esse garoto. O Hyo está no meio de vocês. Hyo Takun, bem-vindo, Mami te cumprimenta. Sente-se aqui. Puxo uma cadeira para você e tal. Com licença, pessoal. E eu me sento. Bem, temos aqui um grupo grande de pessoas. Eu gostaria que você me ajudasse a... Vocês acharam que a Dona Liza vai fazer atividades para nos ajudar no baile. Está aqui. Entrega para você uma lista enorme, tipo, uma sala, uns 200 itens. Sim, sim. Eu olho esses itens assim, aí eu pergunto, é... E vocês já tiveram alguma ideia para a distribuição das tarefas e dos itens? Na verdade, não. Eu achei que isso podia nos ajudar. Parece que a sua Crick é boa para esse tipo de coisa. Bem, eu vou tentar ao meu máximo, Lano Senpai. É... Eu dou uma olhada para essa lista de itens, o Kai. E eu tento elaborar de forma rápida aí algum tipo de estratégia para otimizar o tempo e... É... Organizar muito bem essas tarefas aí. Entendeu? Essa entrega de tarefas. O que eu faço? Bem, você basicamente vai usar aquele seu poder de acelerar o pensamento, né? Você vai começar a trabalhar muito mais rápido. Uma pessoa para organizar essa lista demoraria uma hora, alguma coisa assim. Você fazia alguns segundos. Seu olho começa a girar assim. Como se fosse uma... Não o olho em si. Se fosse uma grenagem no seu olho. Ela começa a girar assim. O lugar da sua pupila. E... Uma fração de segundos. Uns 10 segundos, mais ou menos. Você, tipo, praticamente montou na sua cabeça com a organização perfeita. Ideal. Considerando todo mundo que está aí. As tarefas, etc. E você começa a escrever assim no papel. O itinerário das pessoas tem que fazer. Sabe? Tá, 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 tá. Vocês veem que a minha expressão nesse momento, ela é muito calma. Entendeu? É como se não tivesse nervosismo nenhum. Eu estivesse muito tranquilo em relação à situação. Quase como se eu fosse outra pessoa. E eu escrevo sem falar nada. E você escreve, você entrega a lista pra mim sem pai. Ela olha assim. Uau, eu estou impressionada. Por que será que tivemos... Por que será que a Turma B não teve prédio de classe mais incompetente? Ela olha pros outros dois, pros outros três aí, sabe? Bem, eu me esgato. Bem, eu sou... Olha meio tortinha assim, sabe? Quando você entrou da cabeça, tipo... Eu acho que a Yogi Chan e o Neko Eko Son são muito competentes. Sem falar no... Sem falar no Yukenai. Ele tem lá as suas qualidades. Obrigado. Eu pego o papel e escrevo nele. Obrigado. E aponto pro... Você necessita de mais alguma coisa ou mesmo, Simpai? Se eu puder ajudar... Por que você não vai com eles? Você pode ajudá-los nisso também. Afinal de contas, você parece ser... A cabeça do grupo. Eu. Ué, tudo bem por vocês? Eu pergunto pro pessoal. Eu tô viajando meus pensamentos. Tá viajando o Dolinho ali, né? No momento, sabe aquele vídeo do Nyan Cat? Assim? Basicamente, a Yogi com o Dolinho e o universo. E... Tocando aquela música... Dolly, Dolly, Guaraná, Dolly... Basicamente, tipo... Caraca! Boa demais. Eu falo... Pode deixar o voo com ele sim, mano, Simpai. Beleza. E a lista que você bolou, as tarefas de hoje, são essas aqui. A turma A tem que encomendar sobremesas num local conhecido como Spice, Shitsuji, Café Mage. E as entradas, né? Os pratos de entrada num local conhecido como Nekoshi. Fora isso, a turma B tem que enviar convites pra duas agências de heróis. É que, assim, vocês estão participando desse baile, né? É a abertura pro torneio esportivo da UA. E uma das grandes razões do torneio esportivo da UA é exatamente fazer a propagação dos alunos pras agências de heróis pra fazer o estágio lá. Então, vocês estão convidando algumas agências conhecidas e renomadas da cidade para fazerem partes. Entre elas... Oi? Só pra avisar que, assim que eu pego a lista e começo a ler o que tem nela, eu viro pro Lida e fica rolando aquele... Sabe aquelas brigas já em NEM de segundo plano? Que eu tô tipo... Mano, por que você me trouxe pra cá de todo mundo da turma? Você era o único que podia! Ele fala... Eu vou te matar! Aí fica rolando aquela briga lá no... Em segundo plano, sabe? E tá os dois brigando lá, vai um fogo pra lá, uma engrandagem pra cá... Aquela fumacinha e tal... E a turma B, então, tem que entregar dois convites, né? Pra duas agências diferentes. O escritório Thunderclaw, que é um escritório que fica aqui na cidade. No centro da cidade. E a agência Rikmaru, que fica na mansão Rikmaru. Que é uma mansão, uma grande casa, que fica relativamente próxima da cidade, mas um pouco mais afastada. Tem que pegar um, provavelmente, um trem pra chegar lá. Só uma pergunta, Caio. A galera da turma... O Yurei, a Sakura, o Katsuro, eles são conhecidos? Assim, são meio que famosos no colégio? Cara, um grupinho da turma é meio conhecido porque eles tiveram problemas na entrada da escola, sabe? Tipo, no exame. Então, eles têm um grau de fã um pouquinho maior com as outras pessoas. O Naifon também tava nesse rolo, inclusive. Não pode crer. Então, a gente consegue meio que ligar esses dois locais a essa galera da turma? Não sei, eu acho que não. O Café da Sakura é meio segredo. Ah, não. Pode crer. É, realmente. O Nexus, talvez, vocês consigam. Talvez. Não é nada que... Das coisas do Yurei, é menos interessante. Provavelmente, é essa, sabe? É, não, pode... Não, é que eu fiquei pensando mais... Nessa agência Thundercloud não é a agência do pai do Hiroshi, não, né? É, isso você consegue sembrar. Isso você sabe. Beleza, era mais isso mesmo. E a Rikimaru, né? São uma agência de heróis bastante popular aqui da cidade, sabe? São bem grandes, tem alguns melhores heróis, muitos heróis importantes estão lá. Inclusive, uma das top 5 do mundo trabalha lá. Que é a Asakao Rikimaru. Ó, que foda. Tipo, é uma agência bastante famosa e tal. E, ao final, vocês dois juntos, o grupo A e o grupo B, tem que inspecionar o SS Correi. Que é o navio aonde será o baile. Para isso, vocês tem que ir até a mansão do Magnata, pegar as credenciais pra poder acessar o pavio. Afinal de contas, uma campainha pode entrar lá. Então tem que ir até a casa do Magnata, pegar as credenciais e ir até o navio. Perfeito. A Mami Senpai pergunta, alguma dúvida na sua telefone de vocês? Eu? Como é que eu vou embora daqui? Bem, pela porta ali você pode ir, mas você tem que ter seus colegas de todas as tarefas, não tem? Não, você não entendeu direito. Eu acho que foi um engano eu ter vindo pra cá. Por que você diz isso? Não sei se vocês repararam, mas minha função é muito administrativa. Bem, eles precisam de aqui pra ajudá-los, vai que tomou algum problema. Você pode ser a pessoa forte que os protege. Aí quando ela fala isso e meu ego dá uma inflada, aí eu falo... É, justo. Aí eu viro pra ele e falo assim... Naí falou, Sam, você tem carisma, vai ser bom pra realizar essas tarefas. Realmente. Aí eu tô... Agora eu tô todo altivo dentro da sala. O Ida se levanta, vai até a Yuji e o Lauti e o... E o Irei... Irei não, o Yukenai. E faz uma veia, uma... Um cumprimento pra vocês assim. Pessoal do Turma B, como nossas tarefas no final dos dias se encontram, por que não fazemos tudo junto? Podemos fazer todas as tarefas ao mesmo tempo? Vamos, nossas primeiras pessoas de vocês, depois nos reunimos. O que vocês acham? Eu só queria ir pra casa. Eu tô quase me escondendo debaixo da mesa. Eu olho agradecido pro Ida, porque certeza que se eu fosse com esses dois, eu que teria que conversar com a galera, sabe? Eu acho uma ótima ideia pra falar a verdade. Não sei como eu não pensei em isso antes, quando eu tava escrevendo a lista. Eu pego o papel do obrigado e amasso e jogo no Nutsuki. O que foi? Eu acho que quanto mais gente, melhor. Escolhendo minhas reais intenções. Para onde vamos primeiro? Eu dou uma olhada assim no GPS do meu celular e eu vejo qual local que é mais próximo, se tem como criar uma rota assim, pra ficar mais fácil. Ah, indo exatamente nessa ordem que tá aí. Primeiro nos três locais do centro, da cidade, que são o sushi, o made in cafe, o sushi e o tether clock, que são os três próximos da cidade. Aí, a mansão Rikkimaru é mais longe e você tem que ir até a casa magnata, que é longe também. E por fim, você tem que ir até a praia, onde tá o navio, né? No porto. Beleza, por favor. É uma coisa dessa ordem. Não, então eu falo, bem, a gente pode ir no... No shitsujo, made in cafe, é o mais próximo. Então, vocês saem. Todos vocês, quatro, mais o Ida. O Yukenai, você acabou... Quando você começou a fazer a ação das pessoas... Juntar junto com o Dolinho e a Minha Raposa. Eles vão fazer outras atividades. Você achou que era mais interessante colocar eles juntos. Talvez juntar o Yukenai com o Dolinho, pode ser algo perigoso. Mas eu quis fazer isso na sua organização e eles foram lá juntos. Caralho. Vocês pegam... O metrô... E vão até... O... Então, a tarefa de vocês aqui é basicamente... Encomendar as sobremesas pra festa. Vocês escolhem o que vocês querem encomendar e tal. E quem paga não é só vocês, não se preocupem. Quem paga é a escola e os patrulhadores do evento. Mas vocês podem... São livros pra escolhido que vai ter aqui. Vai ter alguma lista pré-determinada assim? Ou a gente vai ter que inventar uns itens na hora, sei lá. Era a sobremesa. Pra vocês quiserem. Perfeito. O local foi recomendado que o local é bom, teoricamente. Pra esse tipo de coisa. A confeiteira lá é muito boa. Dizem que ela tem o poder de usar a quirk dela pra ajustar o açúcar das coisas. Então ela consegue deixar as coisas no ponto ideal, assim, de doçura, etc. Bom demais. E vocês chegam no café. Estão todos, às vezes, entram assim pela porta, né? Vocês vão entrando... Aquele sininho da porta bate, assim, algumas vezes. Pode falar. Pode falar. Não, não. Eu só vou falar. Eu já entro... Já entro pela porta, assim... Com licença. Ver se não tem ninguém. Dê uma olhada no redor aí. Pra ver se eu acho alguém pra poder conversar. O lugar tá... Pode falar. E eu... Olha, eu fascinado pelo barulhinho do sininho, que eu achei confortante até. Muito bom. Eu tô do lado de fora. E... Neko, você fica do lado de fora, né? Todo mundo entra. Todo mundo entrou, você tá sozinho. Passa um carro, cara. E tem uma polícia de lama. Tudo lameado agora. Eu odeio a minha vida. Todo mundo entrou, assim, sabe? O último é pra só fechar a porta, e isso o carro passa. A gente lameia toda. Eu achei que era uma boa ideia. Eu achei que era uma boa ideia. Eu achei que era uma boa ideia. Tá ficando a decisão, o Gicote expulso. Assim que vocês entram aí, tocam o sininho. Todo lugar tá invasivo agora, pelo horário, sabe? Mas vocês veem algumas mulheres, algumas garotas, sabe? Vários... Servindo mesas. Mas, na direção de vocês, não vem uma dessas mesas. Vem um cara. Um cara que algum de vocês conhecem. Ele é um aluno da Turma B também. E pra cima de vocês... O Hayato Akira. Ele fala... E, ó, pessoal, o que fazem aqui? Vem experimentar os delícia, faz os bolos? No local? Eu olho um pouco com vergonha, assim... Eu nunca frequentei... Esse tipo de restaurante antes, pra falar a verdade. Mas a gente vem encomendar uns doces pro Barley. Tipo... Aí mostra uma câmera de lado, assim, vocês conversando. Ao fundo passa a Selormun, sabe? Andando. Bom demais. Aí eu falo... Eu vejo pro... Eu vejo pro Hayato e falo... Pode me dar um segundo. Mas é claro, o que você quer? Neko. Aí eu vejo que eu já tô com outra roupa por baixo. E... Já coloco. Aí eu falo... Eu sempre estou preparado. Se coloca outra roupa... Ok. Beleza. Eu olho meio consternado, assim, mas tentando fazer as coisas voltarem ao natural. A criação, você recomenda os doces daqui? Ah, sim. São muitos bons. A senhora Itakimi é excelente em quiser doces. Vocês preferem o quê? Um bolo, tortas, cupcakes... Tem tudo o que vocês quiserem aqui. Bem, já que a festa é pra todo mundo, me diz aí o que você recomenda. Esse semestre. Um bolo de chocolate eu acho que é uma boa. Beleza, pode deixar. Vou colocar na lista. Vocês querem instrumentar um pouco? Não sei, hein? Vocês querem? Eu pergunto pro pessoal. Eu tô com a cara na mesa. Nessa hora, vocês... Na hora que você pergunta isso, eu tô sentado em uma das mesas com a nuvem preta da cabeça falando e pensando assim, eu tô encomendando bolo. E eu tô lá, olhando pro sininho. Caralho, é... Eu acho que a gente não vai ter tempo pra poder experimentar agora não, Akira. Mas o seu feedback já ajuda, já. A senhorita Itakimi é quem? Você sabe com quem eu posso falar? Ah, eu vou chamá-la um instante. Ele vai até você, na iPhone, e fala... Não, fique triste, tem algo pra você? Ele junta as mãos assim, bate palma, e... Ele cria um pequeno bolinho e te entrega. Eu olho pra aquele bolinho e... Aí ele tá escorrendo uma lágrima do meu olho. Eu tô num profundo estado de... Não acredito que cheguei a esse ponto da vida. E ele sai, assim. Não dá cinco minutos. Ele volta junto com uma... Uma mulher. Olá, eu sou a Akimi. Sou agente do local. A quem devo a honra? Vou olhar pra vocês, assim. Tem lá a Yuji... Olhando pro sininho da porta, assim. Ela fica andando e saindo. O sininho fica tocando, basicamente. Aí tá o Neko... Com uma roupa diferente que ele entrou. Sentado na cadeira. O... O... O Naifron num canto, assim. Com a nuvem negra na cabeça, pensando. E aí no centro, as duas pessoas responsáveis. Que é... O... O Natsuki, a Ryota e o Ida. Eu olho pra cara do Ida e eu falo assim... Me ajuda ainda, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu trouxe vocês da turma B. Se não, seria apenas o Yu-Ni-Fron. Ele olha pro Naifron no canto. Eu coloco a mão no ombro do Ida, assim. Eu enxugo umas lágrimas no meu rosto. Que tão quase pra sair, assim, sabe? Vai, Ida. Vou ser um cara realmente confiável. Aí eu falo... Senhorita Kemi, nós viemos da UA. Vamos ter uma festa e precisamos encomendar alguns doces pra essa festa. Acho que é com você que a gente fala, certo? Sim, sim, claro. O que exatamente vocês querem? E qual é a quantidade? Pra quantas pessoas? Bem. Quantos alunos irão participar da festa, Caio? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu também não sei. Porque tem uns 25, né? Em cada sala, ó. Tem 25 em cada classe. 25 em cada classe. Cara, pode ir pra uns 200 pessoas. Que tem professor, tem convidados, tem... Tipo, mais... Imprensa, sabe? Tem coisas assim. É uma festa pra umas 200 pessoas. No mínimo. Uau! Que divertido fazer tempo, porque eu não conheço as pessoas ao mesmo tempo. E... Bem, imagino que você vai pra festa de abertura dos jogos esportivos, certo? Isso mesmo. Isso mesmo. Ah! Excelente. Alguns funcionários meus estão na UGA, então eu tenho algumas informações de como vai ser. É mesmo? Sim! Ah, temos o Akira aqui. Aponta pro Akira, ele tá tendo uma outra mesa lá atrás, sabe? Com um aventalzinho. E a Sakura. Só pra saber quem é a Sakura, tem não, né? Não, não tá aqui. Tá mais. É... A Sakura, até onde eu sei, ela está treinando dança na casa de um amigo dela da escola. Ah! Sei. Aí eu fico, será que é a mesma pessoa que eu vou treinar dança também? Enfim. É... Eu falo, bem, é o seguinte, senhorita Akemi, o... O Akira recomendou pra gente seu bolo de chocolate. É... Ele falou que é muito bom. Mas a gente precisa de algumas variedades mais. O que a senhorita recomenda pra gente? Bem, só apenas bolos ou querem coisas diferentes? Pode ser torta de morango, bolo de chocolate, bolo de limão, uns cupcakes, interessante. Pode ser fazer várias bolsas diferentes. Aqui está o meu cardápio. Ela pega o cardápio da loja e entrega pra vocês. Aí eu falo... Tem muita coisa aí, sabe? Eu viro pro Lau assim, eu falo... É... Nekoekosama, vem cá. Eu vou. Escolhe alguns itens aqui pra gente levar. Vai lá, se anima aí. Eu vou... Eu não sei o que fazer. Todas as minhas decisões são erradas. Ai, sabe? Caralho. Eu falo bem... Será que pedir um de cada seria... Seria muito exagero? Pergunto pro Ida. Bem, seriam as variedades. Pode ser interessante pedir um pouco de cada coisa. Então, beleza. Eu acho que a gente vai querer um de cada. Deve ter sabores pra todo mundo. Beleza. Vocês concordam? Só um segundo. Ela vira pro... Ela vira pro... Pro Naifron, pro Yuji e pro Lau. Eu também viro. Quando ela... Só um segundo. Só um segundo. Eu chego pertinho dela e falo... Tem como embrulhar um pra presente. Mas é claro. Qual você quer? Ela fica toda animada. Morango, por favor. Ela vai até ali atrás. Pega um pedaço de morango, assim. Ela mesma pega, coloca numa embalagem. Embrulha, assim. E te entrega. Está aqui. Espera que isso funcione. Aí eu viro pra ele, assim. Hum... Vai dar um presente pra alguém, né? E eu subestimando o Neko-san. Eu acendo a cabeça positivamente chorando. Na hora que ela fez a pergunta do... Do que que a gente achava. Eu acabei de cair no chão, assim. De cabeça pra baixo. Falando, agora são totas. Você quer comer alguma coisa, senhor? Você parece um pouco... Agitado. Ela olha pra você. Naifron. Eu tô, tipo... Morrendo. Sabe? Com aquele... Aquele círculozinho no olho, sabe? Ela pega um bolo dela. Leva até você, assim. Pega uma colherzinha. Pega do bolo, assim, sabe? Com glacê. Leva até a sua boca. Experimente. Você vai gostar. Eu como. Cara, é uma explosão de felicidade na sua boca, assim. Tem uma explosão atrás. Aí eu fico em pé na hora e falo. Nossa, isso é muito bom. Eu tiro a blusa. Pô, caramba. Ele é bom demais, sabe? Meu Deus. É nesse momento, cara. Eu tô na vitrine olhando os doces, assim. Sabe? Eu viro pra Yudi e eu falo assim... Yudi-san, vai querer algum? O que é que eu peço pra ela? Eu dou um susto de leve, assim. Eu olho, tipo, a vitrine. Aí eu conto pra uma tortinha. Aí eu falo... Ela vai lá. Tá, pode falar, pode falar. Não, não. Eu falo bem. Eu acho que... Acabou que a gente vai experimentar, sim. Eu acho que é bom a gente experimentar. O Nekoeko também vai ficar um pouco mais animado se ele comer alguma coisa. Tenho certeza. Eu estaria feliz se eu não estivesse triste. Vem cá, senta aqui, senta aqui. Eu tenho uma coisa que você vai adorar, tenho certeza. Então, ela vai lá atrás, pega a tortinha que você escolheu, o Yudi, e ela traz um bolinho com a forminha em forma de cabeça de gato, sabe? Duas orelhinhas e o corpinho de gato, assim. Entrega pro Nekoeko. Eu como tudo de uma vez. Cara, é muito bom os doces delas. Talvez seja um dos melhores que vocês comerem na vida de vocês, assim. É muito bom. Eu só... Eu só viro a cabeça e falo... Obrigado. Obrigado. Ninguém anima esse garoto, velho. Ai, velho. E eu... Uma lambidinha, assim, no creme. Ai, eu sinto o gosto doce, muito bom. Ai, eu tô com o bolinho em toda a minha boca, inclusive o papel. Que demais. Minha turma é demais. Eu como sossegado, mas apreciando cada pedaço, assim. Ai... Foda-se, sabe? É a escola tentando... Exatamente. E está acertado. Ela vai produzir vários doces diferentes, vários bolos diferentes e entregar lá no local de vocês, que é o navio, o SS Correio, no dia da festa. E está todo pronto a compra dos doces. Alguém quer fazer alguma coisa nesse bar ou vocês já vão partir pro próximo... o próximo objetivo de vocês? Eu saio dele na hora. Ah, eu tô triste que o meu bolinho acabou. Tô meio cariz baixo, assim, sabe? Eu só vou colocar como favorito no Google Maps aí e sai. E vocês vão saindo, o Lida pega a lista de tarefas e risca a primeira. Ok. Recomendamos as sobremesas. Próxima parada, Neko Sushi. Isso, sushi. Vamos lá. E vocês, novamente, voltam pro metrô. Pegam o metrô. Na verdade, é pegar o metrô. É tudo no centro, sabe? Vocês basicamente, tipo, correm, passam umas três ruas andando, assim. E vocês entram num sushi bar. Eu fico feliz. Tô conhecendo altos lugares novos hoje. Que eu, geralmente, não vou pro centro. Fico sempre no meu bairro lá, que é meio barra pesada. Só tem loja de pôr de gasolina, essas porrazinhas. Eu gostei daquele meio de café. Gostei dos bolos. Eu também penso em voltar. Pode falar, pode falar. Não pode falar, Kai. Relaxa. Pode falar. Eu ia contar a história, mas pode falar. No caminho, eu vou chegando no Neko, que eu falo. Então, Neko-san, pra quem é que você vai dar esse bolo? Assim, só curiosidade. pra alguém. Meu Deus do céu. Aí, eu... Tá bom. E continuo seguindo. Eu não tenho o que dizer. Não tenho o que fazer. E é isso aí. Obrigado por tentar. Eu entro de blusa, tá, Kai? Eu já botei no meio do caminho. E vocês entram aí. O local tá meio cheio. Diferente do que a Flávia vem vazio, o local tá meio cheio. As pessoas tão comendo e tal. Esses banquinhos aqui tão quase todos ocupados da frente. Coincidentemente, tem cinco vazios em sequência, sabe? Não sei porquê, mas tem. Mas... Mas tá tudo ocupado. E assim que vocês entram, uma garotinha vem atender vocês. Toda feliz. E vocês veem esta garotinha aqui. Se eu achar ela... Cadê ela? E ela vem com o gato no colo. Olá, bem-vindos ao Neko Sushi. O gato olha pro Neko Eko e... Não! Ele dá um passo pra trás. Ele... Não faça isso, Sushi. Não faça isso. São visitantes. Ela coloca o gato no chão assim e, tipo, joga ele pro lado e dá um tapinha pra ele ir embora. Bem-vindos ao nosso Sushi. O que vocês desejam, senhores? Toda feliz, assim. Eu vou seguir o gato. Que isso? Para ver o carinho. O que é isso? Eu quero fazer carinho nele. Cara, o gato tava super arisco, assim, por conta de... Tem que contar do outro gato. Normal, o gato fica arisco. Quando a Yuji vai na direção dele, assim, ele... Miau! Fica todo calminho, assim, e... Deita no chão, espando a barriguinha pra fazer carinho. Ai, não faça. E o gato tá lá todo feliz com a mão da Yuji. Miau! Miau! A garota olha pra ele. Nossa, você tem muito jeito com gatos. Estou impressionada. o Sushi não deixa nem que fazer isso nele. Eu viro baixinho e a cabeça se fala duas caras. Aí eu viro pra ela e falo assim, moça, o dono do Sushi está nesse momento? A gente precisa conversar. Minha mãe está aqui. Vou chamar ela um segundo. Fique à vontade. Sentem-se aqui, nas cadeirinhas aqui da frente. Muito obrigado. Caralho, justo a mãe. Puta que pariu. E vocês sentam aí nas cadeirinhas, né? Tipo, não dá um minuto. Aparece essa senhora olhando pra vocês, assim. Olá, eu queria a visita, garotos. Boa tarde, senhorita. a gente é da E-Way. Nós vamos fazer uma festa e viemos... Quando você só lhe você sente aquele olhar de reprovação dela, sabe? Eu sinto um calafrio na espinha, assim. Eu falo mais... Eu falo mais respeitosamente. Então, nós viemos até aqui para podermos, enfim, fechar um negócio, fechar um orçamento pra contratar a empresa de vocês pro nosso buffet. ela abre o sorriso. Ah, sim, é claro. O que você precisa exatamente? Aí... E da Sun, a gente vai continuar na diversidade? Eu acho que sim. O que vocês acham? Eu olhei pra vocês. Qual é o seu suje preferido, Nifron? Com peixe. Nossa, eu peço... Porque eu tô distraído, assim, admirando ela e eu com peixe. eu viro e falo por um momento eu achei que era o Hot Filadélfia. Eu tava achando que cega alguma coisa por aí também. Hot Bowl da vida. É. E o seu, Neko, qual é o seu suje favorito? Eu nunca comi. Com peixe. Você não comeu sushi? Ele é impressionado pra você. Incrível, né, Bem, senhorita, senhorita, qual é o seu nome? O... É senhora, tá? É... Senhora Matsuei. Ah, sim, senhora. A senhora poderia trazer alguma coisa para o meu amigo experimentar com o meu sushi na vida dele. Mas é claro, trarei alguma coisa pra ele. Ela entra lá e decida o que vocês querem comer e qual será a encomenda de vocês e eu cuidarei. Enquanto isso, vou preparar o sushi desse garoto. E o... ir da volta. E qual é o seu favorito, Ryota? Eu gosto de camarão, então geralmente eu peço algum que tenha camarão em cima. Eu não tenho muito dinheiro pra comprar muito camarão, mas... De vez em quando dá pra eu comer um. E o seu? Yuji, melhor pra você, como você vai conseguir falar pra ele qual é o seu favorito? Tô olhando várias... Como fala? Meio olhar curioso, assim, pras variedades, assim. Parece que, tipo, eu olho assim, tipo, com cara, tipo, não sei. Por um segundo eu pensei em impedir o sushi de goiabada com queijo, mas eu acho que isso é muito regional, cara. é que nem chegar na Itália e a gente tem uma pizza de banana com chocolate, cara. O caralho, a gente tá na cara. Tipo isso. E enquanto a moça vai atrás preparar o sushi pro Neko, porque ele nunca comeu sushi, a garotinha volta pra conversar com vocês. Vocês são da Yui, certo? Uhum. Vocês conhecem o Yurei? A gente conhece, né, cara? Vai pro Yui, dá certeza. Ela fala Yurei e eu fico com a cara de ranço. Porque o Yurei fica me solando toda hora no... O Yuii vai falar assim, é meu colega de classe, meu e do Lifron. Esse vocês talvez não conheçam, são da turma B. Ah, sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Ele pergunta pro... Ela vai pro Ida e pro Naifra, assim, que são da turma, que conhecem ele mais a fundo. Vocês sabem se ele anda muito com a Kyoko na escola? Uma gota de cabelo rosa. Rosa não, nossa. Verde. Verde. Tô louco aqui. Eu sempre vejo eles de papo, mas não sei qual é a situação. Ah, sim. percebem que ela fica um pouco triste com a sua resposta. Bem, obrigado pela resposta. Ela faz uma meia, assim, uma reverência e sai. Nisso, a porta é aberta com um chute, sabe? Paf! Todos os crentes parecem que estão acostumados com isso, sabe? A porta é aberta com um chute que estão comendo numa boa, como se fosse acontecido. Vocês assustam com a situação, todos vocês imaginam. Alguns mais do que outros, o Yuji deve ter passado bastante, de contas ele é frustrado. eu virei e eu dei um caralho. E entra este homem super forte, ele acaba de dar uma bica na porta, carregando em cada um dos braços uma bandeja de sushi. Oh, meus clientes, sushi para vocês, o melhor sushi da cidade. E ele coloca as bandejas na frente de vocês. Tem um pouco de cada, podem experimentar vários peixes diferentes, vegetariano também, se ninguém não quiser comer peixes, fiquem à vontade. O sushi, meus amigos, como a vida, aproveitem. Eu dou aquelas palminhas sem barulho, e pego o hachi para comer, cara. Eu falo assim, vem cá, Lau, vem experimentar. Lau não, vem cá, Nekoeko, vem experimentar, é muito bom. Você deve gostar de peixe. Nossa, eu começo a comer igual o Goku style, sabe? Eu começo a comer muito devagar, muito devagar. Assim, você coloca na boca, assim, sabe? Aquela cena do Simba como um inseto. Mas você acaba gostando, sabe? Engole, é bom, cara. É gostoso. Vem menos pior do que eu esperava. Experimente colocar um pouco de shoyu, fica melhor ainda, garoto, olhando para você, Neko. Eu recomendo o Teriyaki também. Só um segundo, aí eu dou dois passos para trás para poder olhar para ele. Ok. O que foi? Nada não. Pode falar agora. Bem, eu recomendo que você passe shoyu, talvez um pouco de wasabi, fica muito melhor o sabor. Esse wasabi parece ser algo legal de se colocar. Acho que eu vou experimentar. Eu estou rindo de canto de boca. Eu estou olhando desesperado para ele e quase engasgo com o meu sushi. Eu estou rindo, assim, olhando, rindo, só esperando o momento. Eu não consigo falar nada porque eu estou engasgado com o meu sushi. E, tipo, tem um potinho aí, né, cheio de wasabi, um potinho pequeno, assim, com um de wasabi dentro. Tipo, normalmente você come um pouquinho de wasabi, você pega um pouquinho e coloca assim, sabe, que é bem forte. eu posso tentar não fazer reação nenhuma. Você quer tentar não dar problema? Você pode gastar um ponto heróico se você quiser. Está com três atualmente acumulados aí dos seus azares. Você pode gastar um problema. vai valer a pena. Beleza. Então, você gasta o ponto heróico. Caralho. O mais da risada quando você faz isso. E você pega o sushi e vai, cara, você vai banhar ele no wasabi. Fazer, sabe, tipo, aquele embrumadinho, assim, vai ficar uma coisa, tipo, cara, vai ser muito ardido. Quando você está, assim, a segundos de fazer isso, todos os seus colegas olham, assim, aquela cara de vai, 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 sabe? Nisso, o Neko, o gatinho, o sushi, ele pula em cima da mesa, pega o seu peixe e sai voando. Sai correndo. Rouba o seu peixe. Nossa, sai com o detrás dele com o lobo embolcado. Que caralho, mano, que coisa é essa, mano? Eu, eu, gato maldito. Sai correndo. O que você fez que eu não entendi? Desculpa. Ele saiu correndo atrás do gato com o lobo embolcado, Caio. Você entende as proporções disso? Você só invoca o seu lobo de fumaça, né? Você vai correr atrás do gato. O gato, ele entra dentro dessa porta, que tem aquela potinha de gato, sabe? Ele entra lá embaixo com o sushi na boca. Basicamente. Esse cachorro vai atrás. Eu paro, o cachorro vai. O cachorro vai atrás e tal, mas não tem muito o que fazer lá. Ele acaba voltando depois, o cabinho entre as pernas. A mulher sai. Nesse momento, eu termino de engolir meu sushi. Na reforção, o que você está fazendo? Não vou ficar essa confusão aqui, não. Foi nessa hora que a mulher saiu, aí eu fico atônita de novo. Bem, gostaram dos sushis, garotos? Eu já posso ir embora. Oi? O que foi? Eu já posso ir embora. O Ida fala, não, tem mais lugares para visitar, Neko. Eu odeio minhas vidas. Você é ou representante de classe ou é a Yuji, que eu não lembro agora. Quem é o representante de si? É a Yuji, tá. É a Yuji. É a Yuji. Parabéns, Tude. Se você estiver ouvindo, parabéns. Eu pego algum sushi que sobrou, eu vejo que o sushi do Nekoeko foi para o escambau. Eu falo assim, ó, Neko-san, pega aqui. Eu pego no meu hashi para dar na boca dele, para não ter acidente, problema. Eu olho ele com uma cara muito de estranhamento. Eu vou devagarinho pegando o hashi da mão dele. Beleza. Eu ia falar para você tentar não tocar em nada, mas boa sorte. Cara, tranquilo. Você consegue pegar e comer. Eu posso fazer apenas um por cena. Quando te acionar o desastre. Eu só vou mastigando, balançando a cabeça positivamente. E é gostoso. Passa um pouco de shoyu para você, te ensina a usar o wasabi, que é só um pouquinho, bem de leve. É gostoso. E vocês provam sushi, comem bastante coisa, pode falar. Não, não. Só ia falar que a gente vai conversar com a moça para fechar o orçamento aí. Beleza. Então, você e o Ida são responsáveis, novamente. Conversando com ela. Talvez o Nath vá junto, não sei. Não, então, dessa vez, eu me coloco na frente e falo, a gente vai precisar do seu número caso precise entrar em contato. Pode passar para mim. Ah, pode ligar no número aqui do sushi. Ela te passa o cardápio e o delivery, sabe, como número. Assim que ela entra no cardápio, eu dou para o nome dos dois e vou embora. Eu tinha olhado esperançoso quando o Nifron tomou a palavra, tá ligado? Aí quando o Nifron vira de costas, eu olho para baixo e aquelas ondinhas roxas de anime começam a sair da minha cabeça. Então, senhora, a gente vai fechar com um pouco de cada. Vai ser uma festa para 200 pessoas, então, vocês devem saber mais ou menos qual a quantidade de sushi que cada um come, etc e tal. Aí nessa, a gente vai fechando o orçamento. Não sei se essa conversa, fica caro também, mas, tipo, nada tão absurdo assim. E você se fecha o orçamento, a entrega e tal, que a minha entrega é o seu Yuri, inclusive, que ele é o entregador do lugar. Então, ele vai levar as pessoas de bicicleta até o Lula, viu? Não vai ser fácil. Eu peço umas opções sem lactose, umas opções sem glúten, não sei como tem isso, mas eu peço aí para a galera também, não passa mal. Beleza. Você peça vários estudos diferentes, vários estudos diferentes, de queijo de quiabo, sabe, coisas bem exóticas, assim. E vocês? E vocês sabem do Sushi Bar, vocês estão aqui no centro da cidade, aquele movimento, carros passando e tal, aquele trânsito bastante apurado. Opa, peraí, você não devia estar aqui. Eita. Eita. Isso aqui não devia estar aqui. Põe ele, põe ele. Isso aqui é do jogo anterior lá. Eu consegui desarmar uma. Achei o celular na rua. É bem isso mesmo. E vocês andam aí pela rua da cidade e tal, né? Acho que tem um banho de cidade aqui, tem. Tem isso aqui. Então vocês estão andando e tal, indo em direção ao próximo local onde vocês... Tem um toque do Yurei aí perdido ainda? Agora a gente vai falar com a agência do Thunderclaw. Eu tô ferrado. Eu acho que é o pai do Hiroshi da turma de vocês, certo, Nefro? É. Eu tava meio distraído. É, mas é assim. O pai do Hiroshi é um herói muito conhecido, assim, famosão, tipo, sei lá, o Eraserhead? Ele é um herói local da cidade, sabe? Na cidade é um herói bastante popular, com isso eles conhecem ele com certeza. Mas, tipo, ele não é um herói nacional, sabe? Um herói mais local. Ou sim, localmente ele é. E vocês vão andando em direção à agência. Como é no centro também, vocês basicamente vão sair do sushi, andar umas ruas e chegar até lá. Mas antes, rola em Perception pra mim, por favor. Vixe. aí que a gente roda. Nossa. Ih! Nossa, Yud, ainda bem que você tá aqui. Não! Vem com como avisar você! Boa, Neko! Boa, Neko! Ainda bem que o Neko tá aqui. Cadê Perception? Eu acho que eu me entendi. Eu acho é uma Perception mesmo. Eu acho que é uma Perception mesmo. Tenho certeza agora. Se você... Achou? Não. Então... Não precisa também, já passaram o teste. Agora que eu ganhei 30 ali. Ah, Yud e Neko, vocês notam que tem alguém aparentemente seguindo vocês, sabe? Shadow em vocês. Vocês atravessam uma rua, tem alguém atrás de vocês, sabe? Seguindo vocês. Vocês não conseguem ver quem é exatamente por causa de várias pessoas passando, pessoas, carros, mas tem alguém seguindo vocês. Eu chego um pouco mais perto da Yud e dou um toquezinho com o cotovelo pra chamar a atenção. Achei. Eu levo um susto. Tipo, eu pulo no meio do negócio, tá ligado? Você pode ver na rua? Eu levo um pulo assim, tipo de susto assim. Aí eu olho assim pro Neko, assim, assustado. Eu tô muito arrepiado. Eu só viro e falo. Não é melhor a gente pegar a esquina, não. Vamos só virar pra direita e ver o que acontece. Sabe, experiência nova. A gente tá aqui conhecendo o lugar, por que não? Você ia perceber também, Kai? Você rolou? Eu não vi se você rolou. Eu rolei 24. Sim, você percebeu também. Cara, só eu que tô distraído nessa porra. Só você e o Ita, que não perceberam. Pode falar, pode falar. Eu viro pra trás e invoco o Lobo. Quem tá me seguindo? No meio da cidade, pessoas andando, foco, seja aquele Lobo de Cinzas. Eu dou um tapa na minha cara muito forte. Minha abordagem é direta. Eu viro pro Naifro e falo assim, eu acho que a gente não pode ficar usando os nossos poderes no meio da cidade. Aí o Naifro falou só. Eu fiz campaign. O que você falou? Fica o teloso como sempre. Tem alguém seguindo a gente? Eu olho assim. Tem, aí eu aponto pro lugar. Nisso, aparentemente, uma pessoa se destaca da multidão e vai caminhando até vocês, sabe? Ele vai caminhando assim, batendo palmas. Quem é? Como inspirado das pessoas que causaram tantos problemas na cidade, primeiro, o Nostal de Perigo invoca a Quirk. Prazer, ele seriam pra vocês assim. Meu nome é Ozaki Hotsumi. Você é o Naifron, você é Ryota, você é o Yuji, você é o Nekoeko e você é o Ida. Estou certo? Apontando pra cada um de vocês assim corretamente, tá? E apontando. A galera aponta pra mim ou me escondo atrás de um. Eu não sei o que falar. Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu realmente não sei o que falar. Beleza. Eu acho que o Lau tava falando, não tava? Eu acho que o Naifron tava falando, se não me engano. É, eu perguntei pra ele. E quem é você, já que a gente conhece tão bem? Bem, digamos que o meu trabalho é conhecer bem as pessoas. Eu sou um editor da Supers Interessante. Eu puxo o logo de volta. E o senhor tem alguma coisa pra tratar com a gente? Bem, garotos, eu soube que vocês estão, posso dizer, trabalhando para preparar a grande festa de abertura. dos jogos da UA, certo? Muito bem informado você. Sendo que a gente discutiu isso só a tarde. Bem, digamos que é meu trabalho. Eu gostaria de entrevistá-los, se vocês me permitem. Quero saber mais sobre vocês. A gente está meio ocupado agora, eu olho ao redor assim. Precisa ser hoje? Bem, eu posso ocupar vocês, se vocês quiserem, onde vocês estão indo. Podemos conversar enquanto caminhamos? Eu chego perto do Nair Francinho e puxo ele pro lado assim. Aí eu falo, esse cara é muito esquisito. Ah, mas até aí vocês também são. Caraca! Eu paro pra reparar assim, eu olho pro cara quase sem camisa. É, realmente. Aí eu... Bem, eu acho que eu olho pro Nair. Pode falar, senhor Nair. mas sim, ele é realmente estranho. Não sei se... Bom, ele não apresentou nenhuma credencial nem nada, né? Talvez pode ser um charlatão. Ele está bem informado, então. A gente conhece esse nome e eu, Caio, tem como fazer algum teste de memória, sei lá, alguma porra assim? Podem fazer. Ninguém deve... Ah, não sei se vocês tenham conhecimento de herói e tal, mas pode falar qual é a inteligência direto mesmo. Acho que ninguém tem um knowledge pra isso específico, provavelmente. Beleza, eu dou uma viradinha... Eu não coloquei... Eu não coloquei fofocas na hora de vocês e tal. Eu dou uma viradinha pro lado assim, meio que escondendo meu rosto. Eu ativo minha queer que vou tentando me lembrar de coisas que eu já ouvi sobre essa revista e tal, e nomes. Pode rolar. É. Olha, a Super Interessante é uma revista de fofoca sobre heróis, basicamente. Uau. eu falo assim, e você? na iPhone, provavelmente o seu personagem gosta de fofoca de heróis. Eu sou egocentro, eu tô de olho na ego o tempo todo. Eu não coloquei nada. Então, tipo, é uma revista especializada em, basicamente, fofoca de heróis. Vocês, inclusive, viram as últimas edições delas e são sobre o torneio da TV. É um evento muito importante, uma revista do ano, e ele entrevista alguns alunos e coisas assim. Já saem vários boatos de várias pessoas diferentes lá. Beleza. O nome dele em si é conhecido pela gente ou não? Sim, sim. O nome dele é um dos editores principais da revista, sabe? Um repórter. Ah não, então perfeito, perfeito. Bem, eu acho que isso vai ajudar a dar visibilidade pra Eway. Eu acho que isso é bom. Então, senhor Ozaki-san, pode acompanhar a gente, eu acho que tá tudo bem, certo? Excelente, excelente. Bem, a gente tá indo agora até a agência Thunderclaw. Muito bem, eu acompanho vocês até lá, não vou entrar com vocês, mas a entrada conversando com vocês no caminho tudo bem pra vocês, o Ida fala, isso não é problema nenhum se vira pro Yuji e pro Neko-Eko. Eu tô meio incomodado com a presença dele e tô atrás do Neko. Claro, por que não? Uma lágrima desce devagarzinho. Beleza. E aí, vocês vão caminhando assim, pra cidade e tal, atravessa o carro, passa o ônibus, você tem que parar pra ver o sinal, vão caminhando e conversando no caminho. Aí ele começou mostrando o caderno de vocês, meio que individualmente, assim, ele fala baixo, mas vocês conseguem ouvir o que ele tá falando e tal, mas, tipo, as pessoas em volta na multidão não conseguem ver muito bem, só se pararem e prestar atenção. Então ele vai conversando com vocês. Diga-me, Nyfron, é verdade que você já se envolveu em alguns incidentes e se envolvendo vilões no exame de abertura? Só pra, em off, Kai, eu posso falar sobre esse tipo de coisa? Se você quiser, você pode, assim, tipo, não há segredo, segredo, segredo. Mas não teve nenhuma contra-recomendação assim da escola, alguma coisa assim, em manter sigilo? Olha, da abertura, não, porque, tipo, foi uma coisa super reportada pela mídia e tal, mas ela tenta preservar, ela tenta preservar o máximo que ela pode a, qual é a palavra, a privacidade dos alunos. Se você não quiser falar, não precisa, sabe? Tipo, se não te falar, não falar, mas não falar, se você quiser falar, não precisa falar também não, sabe? Então eu viro pra ele e falo, sim, mas é basicamente o que a mídia vem reportando. Bem, e você se enviou com várias outras pessoas, a Sakura, o Yurei, entre tantos outros, você viu eles fazerem um grande arte de orismo durante o exame de abertura? Ou você mesmo fez alguma coisa que digna de nota? Nosso leitor gostaria de saber. Eu sempre costumo me destacar, mas aí eu dou uma ajeitada assim no casaco. Mas aquele pessoal até que é bem competente, eu acho que os próximos heróis que vão se formar daquela escola ali tem grande potencial. Menos o Yurei. Ele anota, sim. Ele anota, sim. Ele fica feliz com essa resposta. Ele tem um dossiê sobre o Yurei, cara, que ele tá fazendo sobre lá do outro episódio. Ele anota assim, e o Naifor fala que não gosta de Yurei. Na lista dele. E há boatos também de que você convidou a professora Midnight para o baile. É verdade isso? Sim. E quais são suas expectativas? Você gosta de mulheres mais velhas? Eu acho que eu sou um cara muito intelectual, então eu... Aí, tipo, eu tô falando super sério, sabe? Como se eu realmente acreditasse nisso veementemente. Aí eu falo... Não, eu sou um cara muito intelectual, então eu procuro mulheres mais maduras. eu tô me esforçando muito pra não rir, cara. Aí na revista vai sair basicamente o Naifor sem camisa, assim, sabe? Uma pose sexual escrevendo embaixo a frase que ele acabou de falar. Caralho. Muito bom, mano. Ele é um coach aí, ó. Excelente. Quer declarar mais algo para a revista? Gostaria de dizer aos seus fãs? O que esperar de você no torneio esportivo? Você vai detonando os adversários? Quem é seu maior rival? Caio, fala o que cortou aqui pra mim rapidinho. E vamos agora sobre o torneio esportivo da UA. Quais são suas expectativas? Quem é seu grande rival nesse torneio? Quando ele fala grande rival, eu penso assim bastante se eu cito o nome do Yuri ou não. Aí eu falo... Bom, a minha expectativa é sempre ganhar, né? Mas eu admito que eu tenho um adversário que me deixava um pouco preocupado que é o tal do Yuri. Aí eu falo... Ah, sim, sim. Bem, muito obrigado pela entrevista. Qualquer coisa que será muito importante é só me avisar. O Lau caiu, peraí. Eu viro pro Nifron e eu falo... Nifron, você já lutou contra o Yuri? Não gosto de falar sobre isso. O resultado foi bom pra você? Eu começo a ignorar ele assim. Me olhar e olhar pra cima. Não foi bom, não? Foi. Ah, bom. Eu continuo seguindo assim. Beleza. E ele se vira pra você, Ryota. É, Ryota, não é mesmo? Sim, senhor. Bem, eu estou vendo aqui sobre as suas habilidades no teste e vi um pouco como você foi no exame de missão e você não parece ser o físico de um herói? Você não parece essa pessoa um tanto quanto franzina perto dos seus colegas? Todos eles parecem mais fortes e mais compostos de viragens ou fortes? Você acha que você consegue ser um herói com um corpo desses? Ele é uma cara de mal maligna pra você? É mesmo, né? Em geral, eles são realmente muito fortes. Bem, eu sei que eu vou fazer o meu melhor. E eu olho pra ele com a cara dando aquela risada sem graça. Bem, há alguns boatos por aí sobre alguns alunos serem muito hábeis em construir coisas. Equipamentos, armas, entre outros tipos de coisa. Você acha que tem algum aluno com essas habilidades entre os alunos da turma A ou da turma B? Como é que se escrevia? Bem, digamos que desde quando eu era novo eu comecei a construir algumas coisas assim, não sei de outra pessoa que tem essa habilidade. Muitas vezes eu pensei em entrar no time de reparos da EOA, mas na verdade eu sempre quis mesmo me tornar um herói. acho que por isso que eu estou tentando tanto. Aí na revista assim, franzino mais determinado. Eu quero muito que o torneio é um herói e outra na revista você tem a foto dele. Minha foto é no horizonte. E diga-me, você está animado para o torneio esportivo? Tem algum rival que você quer enfrentar? Ah, bem, todos são fortes, né? Eu vou dar o meu melhor, eu espero chegar longe nesse torneio. Mas se eu não chegar, não tem problema também, não. Aí eu olho um pouco para baixo assim. Acho que os alunos da EOA são bem preparados para se tornarem heróis. Acho que todo mundo aqui tem orgulho disso. Ela escreveu assim, sabe? Ela era baixinho. Quando ele fala isso, começa a chorar baixinho. Aí ele se fala para você, Nekoeko Fun, certo? Uhum. Bem, Nekoeko, eu estudei um pouco sobre o seu passado e você tem uma história um tanto quanto inusitada. Gostaria de nos contar um pouco sobre ela para os seus fãs? Que história? Bem, parece que seus pais estão parando em cassinos, algo do tipo, não é? Sim. Eu não vejo eles há muito tempo. E diga-me, como é a vida de um garoto no cassino? Como é acordar com o tintilhar das moedas caindo sobre a máquina de gacha? Para falar a verdade, eu nem lembro. Estou vivendo há tanto tempo com meus primos que eu esqueci essa sensação. E você mora sozinho com seus primos e não tem nenhum adulto responsável por vocês? Acredito. Eles não precisam. Entendo, entendo. Andando um pouco sobre a sua Quirk, me parece que você é capaz de, como posso dizer, controlar a sorte e o azar, não é verdade? Às vezes eu acho que não. Diga-me, o que você considera como sendo a sua maior sorte? Como? O que você considera a coisa de maior sorte que já aconteceu com você na sua vida? Eles ficam um pouco vermelhos assim e falam, prefiro não comentar. E o seu maior azar? Ele está pensando assim, não fale na IC, não fale na IC, não fale na IC. Sai de boa, está com a tua sai de boa. Acho que, não sei, pode ir para o próximo já. Bem, só mais algumas perguntas antes de pintarmos de entrevistado. Diga-me, quais são as suas expectativas para o torneio de esportes? Tem algum rival que você quer enfrentar? Não, eu só espero sair inteiro. Só espero o que? Desculpa, eu não ouvi. Lau, eu não ouvi o que você falou. É, eu só espero sair inteiro. Ah, ok, ok. Bem, algo mais a dizer dos seus fãs? Eu não tenho fãs. Vai, a revista dele vai sair. E o Eita com problemas sérios de depressão entre os alunos. Tipo, na revista, na Super Interessante, vai ter lá a foto do Nekoeko com os dizeres Ah, eu não tenho fãs. Só que, por alguma razão assim, inexplicável, deu algum erro na hora de impressão e apareceu escrito Ah, eu não tenho facas. Ok. E, por fim, ele vai até o Yuji. Yuji, não é mesmo? Olha pra você, Yuji. Eu me escondo mais ainda no Nekoeko. Eu fico um pouco arrepiado. uau. Bem, pelo que eu andei aqui, você vivia com a sua família longe da civilização, não é mesmo? Aparece o meu olhinho assim e dando um sim assim com a cabeça, rapidão, escondendo de volta. E ela pergunta, bem, como foi mudar pra cidade grande? Será uma experiência boa pra você? Aí eu, como fala, aparece o olhinho de novo, olha pra baixo assim, aí só aparece as mãos e eu passo em libras. Você entende libras? Tipo... Ele responde pra você, sim. Tô louco. Tô louco, bicho. Eu olha assim... aprendi a entrevistar você. Eu saio assim de mansinho, saio de trás. Aí eu começo. Qual era a pergunta mesmo que eu esqueci? Como tem sido a mudar-se pra cidade grande, que você morava lá no mato? Assustador. Já temos o coach dela, assustador. Fazendo libras da revista. e os seus poderes estão musicais, certo? O que você consegue fazer com eles exatamente? Eu... Aí eu vou fazendo libra, né? Consigo acalmar pessoas, inspirar pessoas, ajudar pessoas. E... Diga-me, você acha que seus poderes serão úteis no torneio esportivo? Afinal de contas, talvez você não consiga lutar em equipe lá. Aí eu fico sem resposta, sabe? Fico pensando assim, tipo... Eu tô pensativo lá, tipo, não sei o que responder. Olha pra ele, olha assim pro chão, aí eu volto olhar pra ele de novo. Ele escreve alguma coisa no papel, assim, sabe? E tem algum rival, alguém que você quer enfrentar no torneio esportivo? Não. Balança a cabeça, sim, não. E... Um garoto tão tímido como você, já tem pé pro baile? Eu balanço a cabeça pra sim. Ah não, a gente não entende o que é que eles estão falando. Não, eu balanço a cabeça com sim. Sim, você entende. Ah, o cara tá falando e mexendo as mãos, sabe? Basicamente. beleza. Aí eu falo assim, ele não é um garoto, ele é uma garota. Eu viro com a cara muito surpresa. Cara, ele pega, ele começa praticamente. praticamente, quem é seu pai pro baile, praticamente reescrevendo, assim, Todos ele por ela, né? Todos... Qual que é o nome da menina lá que fala todas as línguas, que o cor que dela é aprender todas as línguas? Que eu esqueci. Já te falo que eu também não lembro. Já te falo que eu também não lembro. Pergunta uma mulher. Obrigado. Perguntar nome nessa mesa é complicado. É, tem muito nome. Ah, sim. Muito interessante. Eu acho que tem um retorno de alguém, gente. Você consegue ver quem é? Rafael, escreva no chat do ouvinte pra você conseguir ver quem é. Deixa eu ver quem que é aqui. Será que sou eu? Ah, pra escrever o nome dela eu peço o papel dele, tá? Porque acho que não tem uma livra pra nome. É difícil, é difícil. Alô, 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 alguém se mutou aí? Não. Não, o mundo é aberto. Sei lá, cara, sei lá, o mundo é um lugar bizarro. O motor não desapareceu. E, quando vocês terminam de entrevistar a Yuji, eu vou falar com o Ida e tal, mas vocês chegam em frente à agência Thundercloud. É uma casa pequena, discreta, mas tem um desenho de um trovão, assim, na frente dela, sabe? Bem chamativo. Obrigado pela entrevista e será na próxima edição do Super Interessante. Não percam. De nada. Pode deixar. Obrigado pelo tempo do senhor. É, bom trabalho. Ele agradece novamente. E vocês entram na agência do pai do Hiroshi, na agência Thundercloud. Eu respiro fundo e eu entro animado porque eu gosto de heróis. eu entro logo em seguida e eu tô entrando meio, tipo, é, é, queixo empinado, sabe? Beleza, a gente entra aí, Kai. Beleza. Escolhi uma música, calma. Tipo, por, isso aqui, isso aqui é uma tão forte, eu acho. Essa música é massa. E vocês entram aí. O sininho da porta toca também para a felicidade do Yuji. E vocês veem essa pessoa sentada na recepção aqui. pois não? Posso ajudá-los? A gente conhece o filho do pai do Yuji também, né? Irmão do Yuji também? Como herói? É, sim. Ele é um herói também. Um herói da agência também. Taqueda-san, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. E estar aqui, na verdade. Ele abre um sorriso bem. Prazer é todo meu. O que devolveu a visita de cinco jovens rapazes? É, o que a gente vai fazer aqui mesmo, Ida? O Ida vira pra você. Viemos convidar a agência dele para participar das atividades. Ah, isso mesmo. Taqueda-san, a gente, você deve saber, já que o Hiroshi também está na EOA, a gente vai ter um baile. Um baile pro torneio. E queríamos convidar vocês pra festa. É isso, né? Será um prazer. Basicamente, a festa de abertura do torneio esportivo, certo? Isso, isso mesmo. Ele olha pra vocês assim e, diga-me, garotos, algum de vocês já tem pretensão para onde for no estágio depois do torneio esportivo? É, eu acho que não. Na verdade, bem, não. Bem, acho que vocês não devem ter. Ele fala, caso vocês queiram uma agência local da cidade que trabalha com problemas reais, nossa agência é excelente. Vocês vão gostar daqui, com certeza. Problemas reais? Como assim? Estamos de tudo na cidade. Roubo, assalto, investigações, fazemos um pouco de tudo. É realmente difícil lidar com esses problemas assim. Geralmente, a mídia foca só nos vilões mais fortes, mas, geralmente, o que afeta a população são pequenos vilões da comunidade. Exatamente. É difícil de rastrear esses. eu por dentro eu tô interessado em entrar, mas só que eu não consigo falar. Então, eu vou esperar todo mundo andar pra eu ficar pra trás e falar com ele. Beleza. Seria um grande prazer estar aqui, dação. Na verdade, eu respeito muito a agência de vocês. Qual o nome de vocês, exatamente? Talvez eu conheça alguns. Meu nome é Natsuki Ryota, mas você nunca deve ter ouvido falar de mim. Confesso que eu nunca ouvi mesmo. Me desculpe. Nishidanai, Funga. Neko Eko. Neko Eko, Funga, também não conheço. Você? Pergunta pro Yuji. Eu olho, tipo, pros lados, assim, e eu faço o símbolo com a mão. Entende Libras? Ele... Hmm, ele tá com problema? Olha pra vocês e pergunta, assim, sabe? O nome dela é Heia Yuji. Ela não fala? É complicado. Na verdade, não. Na verdade, não. Parece que ela se comunica em Libras. Ah, sim. Bem, o senhor é Nifron, Isso. Você é colega do meu irmão, o Hiroshi? Eu ali ouvi o seu nome algumas vezes, ele ia ter comentado de você. Estudamos juntos, sim. Estudamos juntos. Ah, sim. Eu acho que eu ouvi o senhor algumas vezes, ele ia ter falado de você. Bem, imagina. Eu não lembro exatamente. E, bem, o Ida eu conheço, o Ida vem entrar com a gente de vez em quando. Eu, meu pai faz um treinamento com alguns alunos da Kuma. Estou participando, acho, o Hiroshi, o Ida, o Todoroki e o Iurei. Aí, que demais. Vocês fazem treinamento, o que? De repente, parece aquele balãozinho de pensamento na cabeça dele, né? E está o Hiroshi ligando um carrossel com a Kirk dele. A resposta dele, treinamento para melhorar as Kriks. Ele fala com um pinguinho no terreno assim, sabe? Preferindo dizer o quê? Ah, sim. Muito interessante. Enfim, então podemos contar com a presença de vocês? Mas é claro, provavelmente ele é meu pai, que é a pessoa mais cursa da agência, é o nosso diretor. Eu passarei o convite para eles. Ele pega o convite assim. Muito obrigado pela visita, garotos. Agradecemos o convite também. Até mais. Bom trabalho para vocês. Eu que agradeço. Eu vou sair. Você vai falar com ele, Neco Eco. Você vai falar por último? Então, como é essa agência? Ele fica feliz. Bem, a nossa agência, a Tuderclore, é uma agência local. Resolvemos todos os problemas da vizinhança. Pegamos bandidos, ajudamos a eles a atravessarem a rua, ajudamos crianças em parquinhos, esse tipo de coisa. Tem problema, nós resolvemos. Eu poderia servir como assistente. Seria excelente alguém como você aqui. Tenho certeza que você nos trouva muita sorte. Obrigado. Eu vou voltar aqui algum dia. Obrigado. Fique à vontade. E ele fala, é uma pena que o meu pai não está aqui para conversar com vocês. Ele gostou de receber alunos, ele adora crianças. Felizmente, ele está trabalhando agora, está patrulhando. Bem, obrigado pela visita, crianças. Voltem sempre. Eu saio felizão com o olho brilhando assim. Eu viro para o Ida e falo assim, eu nem pedi um autógrafo. Eu sou muito burro às vezes. Eu só acendo com a cabeça aí. O Ida fala, não se preocupe, poderíamos pedir depois. Vai ter vários heróis famosos durante o festival esportivo. Venha, a próxima herói aqui, vamos usar a top 5. Você pode pedir um autógrafo. Oh, é verdade. essa ideia é um pouco mais longe da cidade. A gente vai ter que ir de metrô? Metrô passa lá. Metrô passa lá. É um trem, na verdade. É um trem que é um trem bala. E vocês vão até a estação, pegam o metrô e depois de algumas uma meia hora de caminhada, vocês chegam até a mansão Ikimaru. Cara, é uma mansão mesmo, uma casa gigante por fora, enorme. Tem um pequeno um pequeno um pequeno portão na frente com um interfone, vocês apertam lá e eu vejo uma voz. Deixa eu colocar vocês em outra sala pra sair daqui. E eu vejo uma voz. Mansão Ikimaru, o que desejam? nós somos da U.A. Vamos convidar a agência Ikimaru pra festividade da escola. Entrem, entrem. O portão abre sozinho, sabe? E vocês vão entrando. Cara, é um grande jardim cheio de fontes, sabe aquelas esculturas feitas com árvores, sabe? Não esqueci o nome disso. Tá cheio disso aí, espalhado, mostrando várias cenas de heróis e tal. Bonsai? Não, não é bonsai não. Não, Tem um nome certo pra isso. Gazibo? Não, se você é gazibo. Eu viro pra Yudi pra ver a reação dela. Eu tô fascinado pela fonte. É o... O Fael tá perguntando aí se era pra mostrar o metrô. Sim, vocês não entraram ainda na casa. Eu não preparei por fora da casa. Aí eu já preparo. Vocês vão andando, 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 até que vocês chegam na porta, uma grande porta de madeira gigantesca, sabe? Bonita, de carvalho, tem aqueles bastidores externos que é a boca de um leão com uma argola. Vocês batem na porta, pá, pá, e a porta abre e vocês entram na mansão Rikimaru. Entro em Gugliniciciclo. Olha, e vocês entram e são atendidos por alguém que eu não tô achando. Cadê? Você não esconde ele. Deixa eu ver aqui. É muito handout aberto aqui na tela, lá, mano. Pode ir fechando, viu? Quando tem que mostrar de novo. De novo. Não, sim, sim. É, eu deixo acumular aqui como minimizado. Sim, sim. Putz, onde eu coloquei ele? Só se eu coloquei aqui. Ah, ele tá aqui. Ok. E esse senhor simpático abre a porta para vocês. Bem-vindo, jovem mestre, sigam-me até a sala de estar. E você segue ele, você chegou nessa sala aí, sabe? E ele fala, fiquem à vontade, sente-se onde quiserem, meus senhores. Sente-se onde vocês quiserem aí. Eu vou seguir o neconeco. Tô sentado aqui. Eu sento numa dessas individuais aí. It's my spot. Eu fico aqui. E, tipo, o senhor mordomo volta para vocês e fala, trago um pouco de chá com biscoitos para vocês. Espero que apreciem. E ele coloca aí na mesa uma grande bandeja, né, com xícaras de chá, um bule, com chá, assim, fervendo, vocês veem a massinha saindo, e alguns biscoitos. E ele começa a servir, sorveu o chá para vocês e entrega com toda aquela classe que vocês esperam de um mordomo, sabe? Eu vou entregando para vocês. Você entregou o guardanapo também? Ah, sim, claro. Ele pega o guardanapo e entrega para você, assim. Eu começo a me cobrir para me proteger do chá. Ai, caramba, muito bom. Essa eu não tinha nem pensado, cara. Isso é boa. Que pariu, para mim. E ele fala, a senhorita Asagal irá encontrá-los em breve. E ele sai novamente e dá alguns minutos e entra esta bela mulher atrás de vocês, nessa sala. E ela entra, assim, toda educada. eu estou em choque de novo. Agora, dessa vez, até eu estou em choque, cara. Por vários motivos diferentes. Cumprimento vocês, assim. Cumprimento vocês, assim. Tipo, com bastante educação. Sabe? Uma mulher japonesa requintada. E quando ela recomenda vocês, assim, ao fundo trata-se umas rosas negras, assim, tipo, escritos. E do lado, Rikimaru Asagal. Pro Hero Top 5. Quirk. Kekai Barreira. Cara, além dela ser maravilhosa, ela é uma heroína respeitável, tá ligado? Tá vazando uma babinha do canto da minha boca, assim. Quando eu percebo, já é tarde demais. Eu não sei se vocês estão ligados, mas essa é a irmã da Sakura. Não, não estávamos ligados. Agora estamos. É, irmã da Sakura. Caralho! Quando o Matsuki começou a babar, eu dei um soco no ombro dele. Boa tarde. Eu faço um cumprimento japonês formal, tá ligado? Eu me levanto e abaixo minha cabeça 90 graus, assim. Abaixo a cabeça, não. Abaixo a coluna 90 graus, assim. Ah, mas... Corresponde, assim, cumprimento. Vocês são alunos da UA, certo? É... Sim, nós... Nós viemos até aqui com uma missão, senhorita. Que é... Convitar vocês pra virem no baile de gala que nós teremos. Pra abrir o... Pra abrir o evento do... Qual que era o evento, Ida? Ah, é... O torneio de esportes da UA. Isso. Eu fico nervoso de vez em quando. É... O evento de esportes da UA vai ter um baile. É... E estamos convidando vocês pra irem junto no baile também. Vocês estão me convidando pro baile? Aí... Eu fico... Vermelho. Deu tela azul, deu tela azul. Aí eu... Sim. É isso, né? A gente veio convidar pro baile. Viro pro Ida. Já vamos convidar a agência pro baile, não? Não necessariamente ela. Aí eu fico vermelho mais uma vez. É... É... Isso. Aí eu abaixo a cabeça. E falo assim, bem baixinho, mas se você quiser aceitar, eu vou... Caio, eu vou virar pra ela e vou falar. É... Senhorita Zagal, o... Eu já tenho par, mas eu acho que meu amigo e outro ia ficar muito feliz em te levar. Eu... Rolando como assim, aí. Eu e ele. Pode ser os dois, não ajudando o outro. Vamos, 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 cara, aí, ó. Vou te deixar ver. Caralho, meu irmão! Caralho, velho. Tem como gastar um pão terói com isso, cara? Eu gasto o tempo. Eu gasto o tempo. Eu acho que vale a pena, cara. Você pode gastar, você pode gastar. Caralho, velho. Você tem diplomacia na ficha. É... Eu acho que não chama diplomacia, eu acho que tem outro nome, peraí. Persuasão? Acho que é, Persuasion, exatamente. Ah, Persuasion. É, eu não sou tão ruim assim. Mas, se eu negociar o ponto heróico, o menor que eu pego é 10, né, Caio? Isso, isso. Eu fiquei com 10, então. Vou rolar, eu viro pra ela. Bem, seria um prazer enorme, pra falar a verdade. Eu olho sério pra ela, assim, dessa vez. Você rolou 22, você rolou 22. É. Naifron, os seus modos, meio rudes, assim, não agradam a mulher de tanta requinte quanto ela, então ela não gostou muito da sua intromissão no meio da conversa, então só não ajudou. Seu 6, ele não ajuda muito. Cara, 22 não é o suficiente pra convencê-la. Então eu gasto, é um ponto heróico que não multiplica essa porra, não, né? Não foi. Ok. Ela olha pra você, assim, e fala, agradeço o convite, mas nós aqui, do Sikimaru, precisamos pessoas com força. Eu posso ajudar ele com alguma coisa? Você pode tentar rolar um personagem pra dar bônus pra ele. Se você conseguir. É, eu viro pra ele e falo, então, você não poderia pensar de novo, ele é um caralhão. É verdade, você tem sorte, né? Você pode mandar rolar de novo o dado. É verdade. Olha aí, ó. É isso. Eu rolo ele e falo. Pode rolar de novo. Vai sair, vai sair. É, cara, quando não é pra ser, não é pra ser. Nossa, se você conseguisse também, você ia me dever ser o rim. Eu ia, cara, eu poderia morrer, eu poderia me matar na próxima sessão. Enfim. Ela fala desse negócio de força, né, Kai? Deixa eu voltar a frase, eu me perdi. Vai lá. Ela fala, nós aqui, os dos Sigmara, conhecemos pessoas fortes e não gostaria de ser vista ao lado de um garoto tão franzino como você. Nossa, agora, agora até eu me escondi igual o outro. eu não demonstro, assim, mas por dentro eu tô arrasado, assim, eu entendo perfeitamente, assim, ela tá... me perdeu a minha presença e dou um sorriso pra ela, assim. E o Ida se levanta, entrega o convite. Aqui está o convite da UA para a Agenda Rikimaru. Por favor, a comparação ao nosso festival. Ela apenas pega o convite. Comparecerei eu ou alguma pessoa da agência para ver o que... como será a festa. Bem, garotos, vou me retirar. Terminando o conversar de vocês e depois, por favor, o memordomo os guiará para fora. Muito obrigado novamente. Ela se levanta, cumprimenta vocês educadamente, assim, e sai. Eu só tô pensando, meu Deus, agora vai ter mais um depressivo na party. Você fez bem o Ryota agindo como se nada tivesse acontecido, assim. Pessoal, aqui é bem forte, bem requintado. Muito rico e tal. Eu vou comentando assim, falando para não preencher o silêncio. Mas, tipo assim, o Ryota, a vida dele toda, ele foi subestimado justamente por causa da força, sabe? Então, isso não é novidade para ele. Eu chego perto do Ryota, assim, dou uma pena depois dele. Quando a gente sai daqui, você pode chegar lá. Você sabe que eu te respeito de verdade. Você tentou, cara, você tentou. Bem, é... Muito obrigado vocês. Vocês realmente são bons amigos. Eu acho que eu vou começar a tocar ocarina para ver se ajuda ele. Toca a música triste. Eu seguro o braço dela e abalo a sua cabeça. Não. Não. Ah, eu acho. O Ryota pega a flauta, assim, e ela começa a tocar umas cordes, mas daí o... 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 Lau não deixa. Ah, eu não tenho essa música aqui. Esqueci. Ok, errei a música. Beleza. E vocês saem daí e pegam um outro transporte público para chegar numa mansão não muito longe daí. A mansão do Magnata. Onde vocês vão pegar o cartãozinho para ir até o navio, o SS Correy, para fazer a inspeção. Vocês vão até a mansão. Ela é maior que a mansão da casa dos Himaru, mas não é tão requintada, assim, sabe? É uma mansão um pouco mais simples, austera. Quando vocês vão andando, basicamente, vocês veem a piscina deles se abrir, assim, no meio, sabe? Como se fosse um showmóvel. Quando ela se abre, vocês veem uma pequena rampa de decolagem sair para fora, assim, e um jato ser disparado. Aquele barulho de jato, cabelichos voando e tal. E vocês chegam na mansão do Magnata e estão atendidos por esse cara aqui na porta. Pois não? O que desejam? Vamos conversar com o senhor Magnata. Somos da EOA. A gente quer as credenciais para poder adentrar o SS Correy. Bem, o Magnata está ali. Ele olha para o jato e está voando. Eu acho que ele não pode atender a luz, mas vocês são da EOA, certo? Certo. Vocês têm carteirinha de escola? Eu acho que tem. Temos, Caio? Tem. Então, beleza. Eu mostro para ele. E eu mostro também o uniforme, que a gente deve estar de uniforme, né? Esse aqui é o uniforme da EOA, senhor. Ele olha, ele pega carteirinha, investiga. Bem, parece ser vocês mesmos. Está aqui. E ele entrega para vocês um único cartão, sabe? Com o símbolo do Magnata, que é um M, meio que chame de dinheiro. com esse cartão poderão acessar o navio. Olá, eu acho que você está com um pouco de retorno. Você está no microfone, você está no minuto, como você está exatamente aí? Está aberto. Oi, desculpa, não ouvi. Está aberto, é porque eu falo meio para dentro mesmo. Mas você está no celular ou você está no computador atualmente? É. É. É, 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 então isso é o é. Você está exatamente com o dispositivo aí. É. Desliga a televisão e fala comigo pelo telefone. Está conseguindo nos ouver, Lau. Lau e o Yuji aqui na pare, faz sentido. Bude de companhia. Então, você está, Lau? Normal. Está normal. Está normal? Então, um pouco de retorno seu de vez em quando. Você está no fone de ouvido ou no computador? No computador. Então, se coloca no posto calc, assim corta o retorno. Sabe fazer isso? Eu acho não. Ele está incorporando o personagem, eu acho. Deu azar, deu azar. Te dá um ponto heróico por isso. Pronto. Te dei um ponto heróico. Caio, eu só queria falar uma coisa sobre a irmã da Sakura aí. Essa parada que ela falou para mim me deu ainda mais determinação de lutar nesse campeonato, saca? Você ganhou um ponto heróico por conta disso, viu? Só para te avisar. Beleza. E me provar, saca? Eu não sou a cara que guarda muita raiva no coração, mas eu quero fazer as pessoas meio que me aceitarem, saca? Beleza. Beleza. Bem, Lau, tudo certo aí? Tá. Beleza, perfeito. Tá ótimo. E vocês pegam o cartãozinho e vão seguindo em direção ao SS Correio. Então vocês pegam novamente o metrô, por conta do lugar, vocês vão dar a volta na cidade e chegar nas praias, por conta de um barco, ele tá lá no porto, né? Por conta de onde normalmente vocês encontram esse tipo de veículo. E vocês pegam o metrô e tal, estão andando, vai ser quase uma hora de metrô, vai ser longe esse caminho. A cidade de vocês não fica exatamente tão próxima da praia assim. E vocês pegam e vão em direção à praia. E vocês vão entrando e tal, estão sentados, o lugar tá meio lotado, vocês estão em pé, a maioria de vocês. Quando, de repente, alguém se tromba com você, Yuji. Tomou pra mim. É um fruto. Eu dou uma olhada pra ver quem é. Cara, é um cara todo encapuzado, assim, ele, tipo, fecha o olho assim, ó, desculpa, desculpa, e vai seguindo, assim, tipo, trombando com pessoas pelo caminho. Rola pra gente um... Todo mundo pode, acho que só, todo mundo pode rolar, mas o Yuji tem bônus porque ele bateu nele. Um insight. Deixa eu só colocar som aqui porque não tá com som essa coisa. Nossa, teve um... Nossa, começou já o azar meu. É porque, Deixa eu ver. Hiota e Neko, vocês notam que esse cara é um pouco suspeito, sabe? ele entra todo envendado, batendo nas pessoas, parece que ele tá segurando alguma coisa debaixo da roupa. Ele entra, assim, e senta no fundo do vagão onde vocês estão. Eu vou até a Yuji pra perguntar se tá tudo bem. Eu viro pro Ida e eu falo assim, Ida, Sam, fica esperto, aquele cara parece um pouco suspeito. Eu vou... Eu vou meio que chegando perto dele, assim, tentando ver o que ele tá segurando debaixo dessa capa dele. Beleza, e você vai até a Yuji, né, Neko? Cara, a Yuji tá um pouco assustada, mas fora aí, só tá normal, eu acho. Não sei. Tá normal. E, tipo, vocês vão perto dele, né? Rola um perception pra gente, ou investigation, pra ele ter entendido o que tá debaixo dele. Beleza. Eu dou uma olhada, assim. você olha com cuidado pra o que ele tem debaixo do negócio, e você parece que vê o que parecem ser alguns, como posso dizer, objetos cilíndricos finos, do tamanho de uma banana, mais ou menos. Só quietos, não são bolanas, são meio curvas. Você consegue ver o formato debaixo da roupa dele. Talvez sejam dinamites. tem muita gente nesse metrô, Kai? Cara, é o metrô que vai pra praia, tipo, no finalzinho do dia, cheio de pessoas indo se, tipo, se divertir depois de um dia duro de trabalho. É. Eu chego perto do Nifron e falo assim, Nifron, causa uma confusão pra galera sair daqui do metrô e ir pra outro vagão. Eu puxo a pouco a gente pra direção da gente com cara de preocupado. Ele acabou de dar o comando do Hulk Smash do Vingadores, sabe? Eu vou levantar da cadeira, tirar a blusa, começar a dançar. Eu vou, tipo, não, vou pu... Eu vou chamar o lobo e vou começar a soltar uns foguinhos assim, como se eu estivesse fazendo a apresentação de circo, sabe? Rola pra gente um... Putz, não sei, não sei, cara, o que vai precisar rolar. Rola a presença, basicamente, imagino que você não tenha a parícia de coisa de suficência. É, cara, se você tá fazendo um circo aí, umas... uns truques de fogo assim, com o seu lobo, né? Tipo, fazendo uma labare de fogo com o lobo, né? O lobo pulando por aros de fogo que eles não queria, tipo de coisa. Mas não é muito impressionante não, sabe? Você não é muito bom nesse tipo de manobra. É o seguinte, enquanto a gente tá mesclado na multidão, eu faço uma ligação pra polícia, Takai. Beleza. Então, quando você pega o celular pra ligar, as pessoas estão lendo por knife, assim, umas formas discretas, alguém joga um yen pra você, assim, no meio da apresentação, eis que o homem, tipo, sobe num banco e fala todo mundo quieto e ele abre a jaqueta deles. E vocês veem? Oi? Eu deixo a chamada da polícia ligando ali, assim, aberto, tá ligado? Beleza. E vocês veem este homem aqui. Osão abimada, hein? Caralho. Uma máscara cobrando o rosto dele, uns trapos, assim, por roupa. E o corpo dele tá tudo cheio de, realmente, bandas de dinamite em volta do corpo dele. Eu não posso bater nele, se virem aí. E eu... Eu olho pra ele e falo Por que você tá fazendo isso, senhor? Isso é um assalto! Deixem tudo que vocês têm nesse vagão e saiam, se querem sair daqui com vida. Tudo que vocês têm. Carteira, relógio, celular... Dignidade. Dignidade? Podem rolar segundo que vocês tiverem conhecimento de heróis, vilões, não sei se vocês têm, pode rolar. Ou roda rolar inteligência. Eu tô tirando uns dados bem ruins, hein? Tá foda. Mas o que vai rolar? Ixi, Neko, faz ideia de quem é essa pessoa. Nunca ouvi falar nele. Eu não tô nem achando pra rolar, eu tô nem desesperado. O Select é lá nos atributos. Se você olhar onde tem força, coisa assim. Ah, Select. O que rolou, chegou mais perto foi o Natsuki. Você não sabe tanta coisa sobre ele assim. Você sabe que existe nessa região um famoso ladrão de trem, de ônibus e tal. Conhecido como Mr. Rogue. Ele basicamente tem a quirk dele e a autodestruição. Ele se explode. É que ele é imune à sua própria explosão. Entendi. Ele se explode. Sabe? Ele explode muitas coisas. A explosão dele em si não é tão forte assim, sabe? De causa dano, mas tipo, de um vagão. Aí ele basicamente se cobriu de dinamites pra aumentar o raio e a explosão dele. Só que ele é imune a isso. Ele é o terror do Baco com esse cara. Imune a explosões. E aí ele é. Caralho. Pode crer. Eu olho pro Nifer, eu olho pro Ida e eu olho pra galera assim, sabe? E o celular tá lá me chamando. O Ida fala baixinho. Devemos deixar as coisas aqui e sair. Mas temos que tomar cuidado pra não perder o cartão do barco que temos que ir até o barco e excepcionar. Não podemos deixar o cartão aqui. Vai que ele vai até o navio? Eu tento... Eu pego esse cartão do barco aí e tento furtivamente enfiar o cartão do barco, sei lá, na minha meia. A moça, sabe? Aí você rola... Você rola... Slight of Hand. Nossa! Que destreza, basicamente. Que você quer fortividade? Ok. Que destreza, basicamente. É agora que a gente se fode aqui, galera. Vocês estão preparados, né? Só... Olha, nem foi. Tá boa. Deixa eu rolar meu Perception aqui. Aí o cara tira 25 de Perception. Meu Jesus Cristo! O Meco Meco tava no lado, certeza. Nossa, mano. Beleza. Alguém vai tentar fazer alguma coisa. As pessoas estão começando a deixar as coisas delas e saindo do vagão, assim, sabe? Eu posso tentar fazer ele dormir? Vou tentar. E eu sou o Perception e eu sou o Perception. Clicando o seu token, Yuji. E se tudo deu certo, lá em cima tem algumas coisas. Song of alguma coisa, Song of alguma coisa. Manda o Raul, Song of Weakness. Você colocou Weakness. É, Weakness. Weakness? Ah, perdão. Aí. Beleza. Você começa a tocar a música, assim, sabe? E ele tem um... Ele não dorme, mas ele tem um... O que tá acontecendo? É você! Tá tentando me enganar, garoto! Tipo, o cara já vai pulando, assim, pra cima de você, sabe? Tipo, desesperado, com as mãos nas bombas, pronto, vai explodir. Cara... As pessoas estão saindo do vagão? Só pra... Tá desesperada, gritando agora... Detalhe, o vagão não tem movimento, não tem como ela sair do vagão antes de parar. Então elas estão desesperadas, aguentando sair pela janela. Tentando sair pela janela? É, porque o vagão não tem movimento, tem um cara com bombas aqui. Como é que vocês atacam o viluco as pessoas no vagão ainda? Não, eu achei que, tipo, todo mundo tava saindo, essa é verdade. Não, tudo bem, tem problema. Aí, cara, ele, tipo, vai pra cima de vocês, assim, meio bravo, assim. Cara, ele não deu a forma às os divas, ele apenas é pra cima de vocês, assim, e dá um tapa na mão, assim, joga a sua alcarina longe. Deixa esse negócio aí! Perdeu, perdeu. Ei, não precisa tratar ela assim, cara. A gente já vai deixar as coisas aqui e sair. Deixem tudo no chão, aqui no centro do vagão e fiquem no canto com as mãos levantadas pra cima. Beleza. É, eu vejo que se o celular atendeu, caiu, deixei o celular no chão chamando, assim, saca? Tipo, você viu que tá ligando, sabe? Cível que tá ligando, tá ligando pro local. Cara, beleza. Então, vocês estão todos aí meio acuados, ninguém vai tá fazendo mais nada? Vai todo mundo ficar de boa? Enquanto ele não estiver machucando ninguém, teoricamente, assim. Eu tô esperando o Natsuki dar o sinal. Aí você me fodeu, né, cara? A Wida colocou as mãos da cabeça, tinha tudo aí em volta e tal, e as pessoas desesperadas e tal, quando o metrô finalmente para. Excelente, excelente! Porém, vocês notam uma coisa, o Julão não notou, ele está totalmente eufórico com a perspectiva dos ganhos dele, derrubou muita gente aqui, sabe? Tem dinheiro, tem carteira, celular, tablet aí no meio, parou no meio do nada. Não parou no meio do nada, não parou no meio do nada. Ele não está nem aí, sabe? Entendi. E as portas se abrem, pode falar. Não, não, eu só queria saber se tem como a gente ver o cara que está controlando o trem ou algo assim, sei lá, um motorista. desse vagão provavelmente não, vocês estão no último vagão do metrô, sabe? Ah, beleza. Fica lá, vocês não conseguem ver isso, vocês não conseguem ver. Aí, quando as portas abrem, as pessoas começam a sair, assim, vocês vão sair, vão ficar aí. Eu olho para o Ida, eu estou olhando sério e eu olho para o Naif. Ele está saindo, temos que sair, nós podemos usar a nossa quick aqui, seremos penalizados. Eu estou saindo também, porque se eu atacar esse cara, ele explode. Eu dou aquela segurada de mão em estilo anime, tá ligado? Assim, e eu vou saindo e olhando para ele, assim. Inclusive, eu chamo o lobo de volta, cara. Eu tento pegar a minha ocarina e sair vazado. Ele olha para você, ah, ah! Deixa aí, é minha agora, garoto. E você não vai ter uso para isso, ô, Rudy? Deixa ela com a ocarina dela. Rola, rola, rola para a sua aí, João. Eu vou fazer uma cara de dó, tá? Beleza, pode rolar para a sua. Pode rolar também. ele olha, assim, essa bosta não deve levar nem nada mesmo, podem levar. Eu pego e saio correndo. Você pega e sai correndo. Quando o último de vocês deixa o vagão, eis que vocês ouvem, vocês veem, na verdade, alguma coisa pulando sobre o vagão. como se fosse um ralho, sabe? Cai em cima do vagão. E cai. Eu olho para ver o que é. O cara, o vilão, fica meio preocupado, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E, uma pessoa surge em cima do vagão. O homem do olhinho. Não, cara. Não é possível. Ah, caralho, assim. E vocês veem o All Might chegando. Tá, porra. Aí sim. não se preocupem. Pegaremos esse vilão, pois eu estou aqui e eu trago companhia. E, pulando junto com ele, vocês veem outra pessoa. O trovão que vocês viram foi ele. O pai do Hiroshi. Caralho, aí sim. Pô, coitado, cara. Aí o cara, meu Deus, eu vou acabar com vocês. Ele sai correndo no vagão, deixando as coisas para trás. E o All Might e o Roroito vão correndo atrás dele, os dois juntos. Isso, ele, eu vou responder vocês. Ele, aperta assim, o negócio e sai aquela explosão gigantesca. O All Might apenas levando para trás, assim. Oh, Texas Smash! E causa um vento gigantesco, assim. agora todo o impacto passando para longe, assim. Em direção ao contrário de vocês. Eu corro para tentar pegar meu celular que está no chão e tirar umas fotos ou gravar esse momento, cara. Eu vou junto com ele porque eu acho que eu ajudo em alguma coisa. Eu pego as fotos e eu falo assim para o líder, vai evacuando as pessoas, não deixa ninguém aqui perto, não. Ok, ok. Pode se machucar. Vai tirar as pessoas. E, cara, quando a fumaça, o fogo desaparece, tem este cara pelado, sem a máscara, sem roupa nenhuma. Ele é imune à explosão. As roupas dele, não. Onde? Tem o cara magrelo com uns pelos escondendo as partidas dele, assim, atrás. Cara, eu gravo isso, assim. Eu dou um zoom, assim, no cara, tá ligado? Eu saio correndo gritando, não vou olhar para trás, não vou olhar para trás. Eu falo assim, depois eu censuro as partes. Apex Vídeos, né? Eu primeiro estou dando um toque, agora é isso. Aí eu dou os olhos, não! O nome do vídeo no Apex Vídeos é Dois Caras Grandes Acabando com um cara no metrô. Algo assim. Nisso, o o o pai do 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 Hiroshi com o Jiromau Gema para ter energia elétrica, sabe? Tinha uma corrente, praticamente. Envolve o cara e prende ele, assim, sabe? Basicamente. Vamos! Vamos levá-los até a delegacia. E o Amor vai até vocês, assim, Oh, crianças! como vocês estão? Eu estou em choque. Aí caiu com o meu olho cheio de lágras. Não! Eu ainda estou aqui não. Eu estou inteiro, então acho que estou bem. Eu... Bem... Ainda bem que a gente não fez nada. Que bom que vocês estão aqui. Eu estou apenas por uma coincidência. Estava passando por aqui. Já o Roroto, ele aponta para o Thunderclaw, que é o pai do Hiroshi, o bandido de guerra é Thunderclaw. Estava passando, fazendo uma patrulha por aqui. Foi muita sorte termos por aqui. Bem, eu devo te confessar que eu estava pensando em fazer alguma besteira, mas que bom que vocês chegaram na hora. Sim, não façam besteira às crianças. Ainda mais em meio a civis. Se vocês não poderem fazer as pessoas, não ataquem o vilão. Eu olho para ele feliz assim, com um sorrisão no rosto e o olho brilhando. Pode deixar, Almite. Pode deixar. E o Roruito olha para o relógio assim, meio impaciente. Almite, eu tenho que ir. Eu tenho outra missão que começa daqui a pouco. deixo com você as coisas aqui, ok? Ele fala, não se preocupe, Roruito. Pode deixar comigo. Quando Almite vira para virar no Roruito, eu vou na maior velocidade possível, coloco a minha câmera, viro a câmera para frente e faço uma selfie com o Almite e o Roruito. E nisso, o Roruito olha assim, crianças. para vocês e ele vira raio e sai voando por aí. Bem, crianças, o que vocês faziam aqui exatamente? Bem, a gente ia até o SS Correio. Temos as credenciais para a festa que vai acontecer na UA, para o baile. Eu pego a credencial do barco na minha mesa. A gente está vindo até lá, Almite, quando a gente foi surpreendido. Talvez vocês tenham que ir andando o resto do caminho. O metrô vai demorar para voltar a andar com toda essa impolação que teve aqui. Travestigações, polícia, esse tipo de coisa. Não está muito longe, felizmente. É apenas uma meia hora de caminhada para vocês chegaram até lá. Bem, é melhor que nada, né? Eu falo assim, acho que valeu a pena ter pegado esse metrô só por vocês terem aparecido. Não se preocupem, crianças. Sempre que haverá um bandido, eu estarei lá. Encontrei sorte também. Pois foi uma sorte. Eu não estava fazendo passagem por aqui. Quando ele fala sorte, eu dou uma olhada para o Lau, para o Nekoeko, e dou um sinal de joinha, pensando na minha cabeça. Esse gato é muito bom. Aparece um balão de pensamento que fala, caraca, eu quase fiz uma besteira. Ele estava ficando assim na era que quando o cara chegou na Yudi, ele estava pensando em tentar dar uma rasteira e falou, caraca. Inclusive, como ele assentou tudo, ele foi o único que viu o cara assim que a esposa o acabou, sei lá. Ai, bom demais. Bem, crianças, irei cuidar das coisas aqui. Boa sorte na missão de vocês. Pode deixar, Mait. Boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado. E vou saindo felizão com um sorriso no rosto. E vocês saem do metrô e vocês veem uma bela praia tipo, na frente de vocês, vocês estão basicamente só literalmente numa praia beira-mar e vocês têm que caminhar aí uma meia hora para chegarem até o barco. Vocês conseguem ver o porto, sabe, com os barcos parados lá e tal. Mas é meia hora de caminhada até chegar ao SS Correio. É um sofrimento pra mim, eu não falei na hora que a gente foi pra casa da Sakura, mas eu chego totalmente fatigado dessa praia. pra você. Meu Deus do céu, Caio. Oi? Eu volto correndo pro metrô que eu esqueci minha blusa lá. Aí você volta no metrô, pega as coisas de vocês, blusa, celular, equipamento e tal. Beleza. E vocês estão aqui caminhando pra praia. Vocês têm que chegar basicamente naquela parte lá na frente, sabe, aqui na frente, que é onde ficou o porto. Vocês conseguem ver alguns barcos atracados lá. Tem um barco gigante aí, que é um gigantesco, que é o maior barco da praia, que é o SS Correio. E aí vocês vão andando aí e tal, comentando o incidente de vocês, quando o Ida vira pra vocês. Ó, com quem que está a credencial mesmo? Estava comigo, eu coloquei no, eu tinha colocado na minha meia, mas está aqui. Beleza. Você pega a credencial da sua meia, levanta assim pra cima, cara, tipo, ninguém vê. só um neconeco vem em câmera lenta, mas não o suficiente pra conseguir fazer alguma coisa. Uma gaivota voando. Pega esse pequeno cartão e sai voando. Você levantou ele assim no ar, sabe, pra dar a entrega pro Ida. Esse momento vem uma gaivota, pegou o cartão e saiu o coelho. Eu tô olhando, eu tô olhando assim pra cara de todo mundo pra saber se eu invoco o coisinho pra tacar gaivota ou não. eu caí de joelho do lado do neconeco. Alguém taca a pedra, joga alguma coisa na gaivota. Cara. Caraca. O que fazer nessa hora, porra? Beleza, cara, sei lá. Eu balanço o ombro da Yudi pra ver se ela consegue fazer alguma coisa. Eu consigo fazer alguma coisa, sei lá, chamar ela de volta, fazer, sei lá. Toca, toca a flauta, toca a flauta. Você pode tentar. Gaivotas costumam gostar da sua música, animais gostam da sua música. Vambora. Qual que era mesmo? Gente, só uma coisa importante, vocês estão se cortando ou só eu tô ouvindo cortado? Não, pra mim eu tô ouvindo inteiro. Eu tô ouvindo todo mundo se cortando, então sou eu o problema. Então peraí, deixa eu ver se você quer resolver aqui. É, eu tô ouvindo todo mundo normal também. Não, pra mim tá todo mundo cortando. Ah, peraí, já resolvo. Caralho, o que fazer nessa situação? Não sei, eu posso fazer churrasquinho de gaivota, mas não sei se é mais aconselhável. Eu posso construir um avião com cinco lugares pra gente e cada um em um lugar e a gente pegar o pombo. Caraca. É mais fácil você fazer um robozinho e dar um beatlap na gaivota lá em cima. Vou criar um avião que tem um braço que tem uma redinha, tá ligado? Pra quando a gente chegar perto da gaivota o braço pegar a redinha. Aí é, pegue o pombo. É, eu tenho a intenção. Eu acho que não é, eu esqueci de colocar a dozinha da gaivota aqui, cara. Que triste. Nunca gostei da gaivota. Mas beleza. Então você, a gaivota pega o cartão e sai voando em direção a, ela sai voando em direção ao continente, Não pode ir no mar, não. Pelo menos isso. Yugi pega a flauta dele e começa a tocar, sabe? Atrai a gaivota. Yugi, você vê dezenas de pássaros indo na sua direção. E voando em volta de você, assim, parando no chão. Todos ouvindo a sua melodia felizes. aquela gaivota, não. Eu saio correndo atrás dela. Cara, eu saio correndo atrás dela também. Eu paro de tocar, faço carinho numa dos passarinhos e corro atrás. Beleza. Caralho, o que fazer nessas horas, mano? Meu pior inimigo, uma gaivota. Ela tá voando muito alto, Kai? Cara, razoavelmente alto. Razoavelmente alto. eu conseguiria em cima do hellhound pular ou não dá pra canção? Não, Tá bem mais alto, tá bem mais alto. Beleza. Eu quero que vocês escrevam como vocês estão correndo atrás da gaivota, passando pelas batas aqui, sabe? Eu tô em cima do hellhound correndo mais rápido que eu posso. Pulando entre as árvores, pulando as coisas e indo atrás da gaivota. Ryota? Cara, eu tô tentando correr, mas toda hora eu paro um pouco porque eu não sei me movimentar muito bem nesse local aí, tá ligado? Mas eu vou tentando seguir pelo menos o rastro da gaivota no céu. Beleza. Você fica pra trás, provavelmente, você não tem velocidade que o Nifron tem, então você vai ficando um pouco pra trás, né? Exatamente. Tu peçando, caindo e tal. É meio mangue, tô dando pra na... No mangue, né? na... Tem um time pra isso? Na lama? Sabe? Coisas assim. Neko, como você vai correndo fazer gaivota? Eu só tô correndo fazendo mais cambalhota. Então ele é um gato, ele é ágil, ele sobe na árvore, vai pulando e tal, ele consegue rápido também. Quase rápido também. Eu tô fazendo meio que umas acrobacias pra desviar dos obstáculos. Então você consegue rápido, bem rápido até. Consegue bem de boa. Yuji? Eu, como acostumado na selva, vou correndo com a mesma intensidade do Neko. Beleza. Não tem por que você perguntar pro Ida, né? É, o Ida, deixa eu liga a cor que deu, essa galera. Eu tô lá, assim, vai lá galera, você me, precisa me esperar não, eu tô chegando. Então, a fila de corrida é basicamente o Ida na frente, que ele é o mais rápido de vocês, facilmente, não tenho o que dizer, né? que deria de velocidade. Aí, atrás está, acho que todo mundo menos o... menos o... o Natsuki. Morreu. É, sim. Então tá o... Oi? Só pra avisar que falaram no chat que eu sou o Mutley. Vocês estão correndo aí, sabe? Correndo em direção atrás da Gaivota, o Ida na frente, os outros três aqui mais ou menos empatados, sabe? Um um pouco mais rápido que o outro, cada hora de uma hora e tal, e o Yota lá atrás, tipo, devagar, atrasando. E, cara, vocês vão correndo, 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 eles atravessam uma boa parte da floresta até que a Gaivota começa a descer assim que parece ser uma pequena enceada, uma parte do mar protegida por um pouco de areia. Ela parece que pousa em algum canto lá. O que chega primeiro é o Ida, ele chega lá na frente e, cara, parece que ele vê alguma coisa lá e, quando ele vê, ele simplesmente volta pra trás e faz shhh quando vocês seguirem ele. Eu dou um freio, não. Eu também. E vocês seguem ele até uma parte alta, assim, o Hiroshi não chegou, o... que outro não chegou ainda. O Yota chega pouco depois. Então, seguindo ele até a senseada e lá, de um ponto mais alto, mais elevado, escondido em meio ao mato, vocês veem um pequeno grupo de pessoas reunidas no centro da praia. Ah, não. Que pariu! Meu Jesus. Deixa eu colocar o Ida aqui também. Então, só não chegou o Hirota ainda, tá? Então, vocês chegam assim e vocês, tipo, se escondem aí nas árvores, atrás das pedras e observam o que vocês veem lá. E vocês veem quatro pessoas reunidas. A primeira delas é uma mulher, uma garota. Um pouco mais velha do que vocês. Talvez, uns 17 anos, um pouco mais. E... Ela tá lá, tipo, no meio e com a mão estendida assim e na mão dela pousa aquela gaivota que acabou de roubar o bagulho de vocês. Ela pousa assim, ela faz um carinho na cabeça da gaivota com a mão, pega o cartão que ela acabou de roubar e entrega. Está aqui o que vocês queriam. E entrega pra um homem que está logo à frente dela. Este homem... Eu não sei se vocês conhecem ele. Talvez o Nyfron conheça. É, ninguém menos, ninguém mais que o Emoção. Ele pega assim... Até que sua gaivota é muito útil, garota. Não esperava que fosse tão fácil como roubar doce de crianças. Bem, vamos continuar com o seu plano, então. Ele vira-se para os dois garotos que estão ali atrás, sabe? Tem dois, outras pessoas que não vão mostrar o rosto ainda. Um deles é este garoto pássaro. E o outro é esta coisa aqui, cara. está até errada o tamanho. Esta coisa é gigante. Uma coisa bem... Bem grande, assim. Usando uma armadura, sabe? Tipo, um corpo enorme. E ele fala agora que nós conseguimos, como eu posso dizer, roubar o passe daqueles garotos e atraí-los até aqui, o nosso plano é capturá-los e então eu irei os controlar. E assim teremos passe livre através dos garotos à festa. Onde poderemos colocar o plano em ação. Peguem eles, Bird Boy e Armour Maru. O Bird Boy fala É claro, senhor. Tudo que eu quero é poder voar e atacá-los do céu com minhas asas. E ele já levanta a voa, assim. E o Armour Maru fala Pode deixar, senhor. Eu acabei com eles. Cara, é a voz de um garotinho, assim, que, tipo, parece que tem menos de 10 anos de idade. Parece muito jovem. A voz frágil, fraquinha, assim, sabe? De maneira nenhuma combina com essa forma armadurada que vocês estão vendo aí. Caralho. Eu já cheguei aí nessa hora, Kai, só pra... Você acabou de chegar, Hiltra. É, gente, eu viro pra ele e faço shh. E eu olho pra essa galera, assim. Eu não consigo nem ouvir o finalzinho do que ele fala, né? Acho que talvez seja o finalzinho, sim. E você percebe o garoto pássaro voando, assim, com a mão no olho tentando procurar alguém. A gente tá no meio do mato, né? Sim. Eu viro pra todos vocês e falo, se esconda. Eu vou me escolher, então. A melhor... Talvez a melhor forma... Ele deve estar controlando aquelas pessoas. Talvez... A melhor forma da gente acabar com esse combate é acabarmos diretamente com a emoção. Olha, eu acho que a emoção não vai ter muito efeito porque a nossa pareja é toda deprê. A maioria dele já está do lado. Eu fico calculando na minha cabeça os efeitos que a emoção pode ter num cara depressivo como o Lau. Como o Nekoeko, que ele faz aumentar ainda mais o... o sentimento do cara. Aí eu fico pensando, caralho, velho. Se esse cara tocar no Nekoeko, o Nekoeko vai cometer suicídio. No mínimo. Ok, então... Olha o cacique, bateu a música com a minha cabeça. É... Eu vou falar aqui baixinho pro pessoal, né? Não, não tô bem baixinho pra ver se eles não escutam. Ou a galera ali dos vilões. É... Esperem eles se separarem e a gente ataca. Talvez... Eu acho uma boa ideia, mas a gente tem que observar mais um pouco. Eu fico observando mais um pouco e tentando analisar essa galera assim. Caio, eu tenho aquela aquela parada chamada assessment. Aquela aquela vantagem, sabe? Uhum. Tem como eu dar uma observada, uma analisada nesses inimigos pra eu perceber alguma coisa a mais? Alguma fraqueza? Algo assim? Você consegue perceber mais ou menos qual é o poder deles, né? De alguma forma. Tipo, você tem um tempo razoável pra rolar e não precisa rolar nada, que não precisa, você tem um tempo pra analisar. Olha, você percebe que o Armor Maru aparentemente tem bastante resistência, como parece meio óbvio, bem mais do que vocês, mas talvez seja meio lento. Uhum. enquanto Bird Boy ele parece bastante ágil, mas não parece ser muito resistente não, e ele ataca por cima. As garras dele, ele tem umas garras fortes no pé assim, podem machucar. A outra garota que controla a gaivota, você não tem muita noção, ela não parece ser muito forte, nem muito rápida, nem muito resistente, mas você não sabe exatamente o que a quirk dela faz, ela controla uma gaivota, ela não sabe o que mais ela faz. o emoção em si, ele não parece uma pessoa especialmente resistente, especialmente forte, especialmente habilidosa, mas talvez seja mais habilidoso do que vocês, sabe? Não que ele seja meu Deus, eu sou super bom nisso, mas a média dele é boa, digamos assim. E se, eu viro pra eles e falo, e se por acaso a gente tivesse, fizesse uma isca pra esses três saírem de perto da emoção? Eu me levanto. Não, não, você não, baixa aí. Obrigado. Aí eu falo assim, talvez seja melhor alguém com mobilidade, que possa correr dos três. O grandão parece ser um pouco lento, só que aquele homem pássaro, ele parece bastante ágil, aquelas garras parecem que machucam. Quando ele falou alguém bastante ágil, eu me levo de novo, aí eu falo, deixa eu fazer esse sacrifício. Não, espera, Ida, eu acho que esse trabalho é melhor pra você. O que vocês querem que eu faça? É, talvez o Ida seja meio ruim mentindo, mas, é, você pode se afastar um pouco da posição onde que a gente tá e meio que aparecer sem querer Ida. E nessa, quando você chamar a atenção deles, é, você pode correr e, mas tipo assim, volta pra gente, tá? Não tenta encarar eles sozinhos, não. Ok, farei isso. Vocês estão todos de acordo? Eu falo, vocês estão de acordo? Ah, você não com a cabeça. Porque eu acho que se a gente derrotar uma emoção, talvez a gente pode livrar essas crianças do controle mental sem ter que machucar elas. Na verdade, eu não sei nem se a gente realmente precisa lutar, né? Eles estão atrás da gente, mas talvez seja mais seguro ficar escondido por enquanto. Isso é verdade. Tenta, bom, todos juntos eu acho que é muito arriscado, a gente precisa separar eles de qualquer forma. Eu vou fazer que nem o Midoriya fez lá no anime, eu mando, sei lá, eu vejo o cara mais próximo de herói que eu conheço, ah não, foda-se, vou ligar para a polícia, acho que eu não tenho nenhum amigo que tem um pai herói famoso, eu não conheço o Hiroshi. Então, eu ligo para a polícia, Kai, eu vou chamando assim, eu diminuo o som do meu celular no mínimo, assim, tá ligado? Eu vou chamando para a polícia, assim. Beleza, alto ou baixo, pessoal do chat? Nossa! Pessoal do chat! alto ou baixo, alto ou baixo para dar bom, tá? Por favor, vai, Atrax, vai, Atrax, acho que o bot está falhando. O bot está desligado! Deixa eu ligar o bot, só um segundo, só um segundo. Ai, Jesus Cristo, meu coração está batendo forte. Sim. 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 Caralho, ele não vai estar ligado o dia inteiro, que triste. É, não dá nem para farmar. Pois é, né? O Atrax pediu alto, hein? Beleza, o bot está funcionando já, ou ainda não? Espera aí. Nossa, dá sorte para a gente aí, o Neko. Ah, eu acho que está ligando agora o bot, o bot ligou agora. Beleza, alguém pediu alto ali, pediu alto e rolou 40. rapaz, rapaz. Ô, gostelos! Ô, gostelos, caralho! É, mas ninguém rolou alto, cara. Eu não posso te ajudar em nada, não. Não, cara, ninguém rolou alto. Todas as rolagens foram... Nossa, cara, isso, ok. Beleza. Cara, o Lida se prepara para sair daí, para chamar atenção, e quando você pega o seu celular para ligar, né, para a polícia, tipo, você comentou um pequeno equívoco na última cena, naquela coisa toda lá do assaltante pedindo para você tirar o seu celular no chão. Você pegou o telefone de outra pessoa, e esse telefone, quando você liga ele, ele tem um toque absurdamente alto. aaaaaaah! 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 Cara, todas as pessoas... o vídeo pode falar. Nesse momento, cara, eu olho para a galera e eu saio aqui. Caraca, isso é muito anime, mané. E eu viro para ele assim, ó, é, 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 eu acabei de chamar a polícia agora, vocês vão se ver com ela. E é isso aí! Fala! Peguem ele! Vamos dizer que foi um trote assim que eu preciso chegar, afinal de contas, teremos a mente dele em nossas mãos e rola a iniciativa. Caralho, mano. Clique no token de vocês e iniciativa. É, não, eu já me fodi. Eu tô pior que o, eu tô pior que o emoção, cara. Eu já me fodi. Salve, não te curtir. Você tem que estar clicado no token, tá, ou knife, não sei se isso. É, clica no seu token. eu cliquei, isso que eu não tô entendendo. Tá clicado, inclusive. Clica no token, aí, lá em cima, tem o botão iniciativa. Funcionou? Ah, foi na fila. Mas já rolou aqui, já tá knife. É, foi em 17, mas eu rolo de 15 agora. Beleza, tudo mundo aqui, tá certo? Beleza. Primeira energia, você, Yuji. Caraca, eu, 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 o que você faz? Tem como eu preparar a ação? Pra quê? Só falar o que você quer fazer. Na verdade, é por causa que, tipo, eu quero me manter escondida, por causa que, eu não tô combatendo de frente. Beleza. aí, eu vou esperar alguém atacar, pra eu começar a tocar a música. Aí, a música de combate. Você vai só atrasar a ação, basicamente, outras palavras. Você vai agir depois de quem? Do Nifron? Não, eu pretendo agir depois do, é, antes do Nifron. Beleza. Então, o Beard Boy, apenas olha pra emoção e fala, o que eu faço, mestre? Fala, apenas pegue este garoto insolente. E o passarinho vai voando até você. Chega até você, e te voando assim por cima, a gente bate com a garra dele. Eu morri. A gente pega? Me pega. Parry? Pega. Então, clica no seu token, aí clica em defenses, lá em cima, aí, clica em vitalidade, e coloca 7, quando perguntar o dano. Ai, rapaz. E eu morri na primeira. Você quer gastar seu ponto heroico? Cara, é, eu rolei um 1, né, cara? Eu vou gastar um ponto heroico aí, só pra... Beleza. Tem 2 ponto heroico. Né, beleza, eu vou gastar 1. Let it go. Pode rolar de novo. Se você rolar menos que, menos que 10, soma 10. Perfeito. Ok, vitalidade. Dano 7. Beleza. Então, se rolou 8, vai ser 18, no final das contas, tá? Perfeito. Então, foi... 22 menos 18, que você rolou. É isso, né? Você rolou... Sim. Ou 1 grau de falha. É, 1 grau de falha. Mas você tava machucadinho. Então, ele vem aqui, e pá, tá uma agarrada em você, no seu ombro, te machuca, mas você tá bem ainda. E o garotinho, o que eu faço? Pegue ele também, a armadura maru. Ok! E agora tu vai andando. Tchuf! Cada passo dele, cara, parece que é muito difícil de andar. Ele é muito devagar, cara. Ele anda um pouquinho. Puff! Puff! Cara, ele anda tudo o que ele podeu. Ele anda duas ações. Glória a Deus! Glória a Deus! É, mas espera ele encostar só, pra você ver. É, espera ele encostar. Yuji, sua vez. Eu vou... Como o Ryô, tá bem difícil, eu vou tentar curar ele. Beleza, você vai cantar o Song of Healing. Pode cantar. Nossa! Nossa, ele tá me zoando. a gente tá... Caraca! Rapaz! Tão de parabéns! Ô, se lembra, se lembra... Beleza. Rola de novo, Yuji. Caraca! Nossa, boa! Beleza! Curou! Você não tá mais. Então, a Yuji vai tocar a flauta dela. E, tipo, o som dela, meio que vai sentir bem, sabe? E se você machucar, a dor desaparece. Se a dor desaparece. E, cara, você quase errou. Você quase engoliu a sua flauta, Yuji, por um instante. Felizmente, o Neku tava atrás de você e ele tirou a sorte dele. Quase engoliu a flauta. Carina! O que você tá fazendo? Nyfron, sua vez. Eu vou... dar um passo... Não, eu vou aparecer aqui e vou atacar o Emoção. É, você pula aí, basicamente. Vou colocar o Yuji daqui, depois que o Silvio deixe rola dele. Você pula aí pra frente e ataca o Emoção. Você vai lançar uma rajada de fogo direta, concentrada, ou em área? Concentrada. Não, diz bem que eu acho que em área é o melhor. Beleza. Mira na Emoção! Os outros estão sendo controlados! É, não vale a pena pegar em área que você não vai pegar ela. Pelo alcance, você pega só os dois. É o Lida mesmo. É o Lida. É o... É o Emoção. Então, só clicar no seu token, aí você queria... Ah, você já sabe fazer. Putz! Nossa senhora! O Yuji tá bem, hein? Lau, você quer ajudar eles, Lau? Lau. Eu acho que vale a pena tentar. Com certeza, cara. Cara, todo o azar acumulado do Neko Echo tá sendo utilizado aí pra vocês. Que foi esse gato, velho? Caraca, meu Deus! Beleza. Pode rolar de novo, Nifron. Todo o azar acumulado do Neko Echo que você tá tornando-se sorte agora. Beleza. Isso foi um ponto heróico, tá? Só pra te avisar. Beleza. Então, você rolou menos que 10, você rolou 8. Então, soma 10 aí. Então, 34. Cara, se eu tiro, acerta a Emoção. Então, se eu conjuro seu cachorro de fumaça, ele chega, respira fogo e jota aqui, esse gato de novo, concentrado na Emoção. Ele tenta pular pro lado, assim, ele esquivar. Mas, por uma razão, assim, extraordinária, parece que ele tropeça no chão e cai de cara no seu fogo, assim, sabe? Se eu ver um miado de gato pro fundo. Beleza. Dano, quanto que é? O seu dano? É, 10. 10, caralho. Rapaz, você acerta ele em cheio, cara. O seu dano é muito forte. Tipo, ele não caiu, mas ele tá staggered. Ele queima toda a roupa dele. Ele tá muito machucado. Não, o que é isso? Peguem eles, crianças, peguem eles. Eu tô tirando a camisa. Como free action. Aí sim. Você queima a camisa. Quando você tá em frenesia assim. vez do Ida, o Ida, eles ajudaram o Ryota, não se preocupa. E o Ida vai correndo com a quirk dele, e, tipo, e dá um super chute na cara do cara, sabe? Recycle, burst. Boa. Boa. E ele acerta o chute na cara do cara. Rapaz, foi bom também. Caralho, aí sim. Deized. E ele chega correndo, tutututu, e dá um super chute na cara do pássaro. Boa pena pra tanto lado. Ele fala, ah, o que é isso? Neko, eco, sua vez. Eu só vou tentar me mover pra cá, pra, se o cara grande tentar avançar, eu tentar meio que distrair ele. Beleza, então, pode andar. e o Neko pula atrás da árvore e pousa ali no mato. Tchuf. a vez da garotinha, a, 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 ela fala, mestre, eu devo atacá-los? Ah, pegue aquele garoto do fogo! Ok, ok. Ela levanta a mão pra cima, assim, cara, e vocês vêm saindo das árvores, uma revoada de gaivotas, enorme, gigantesca, assim, e ela aponta pra você, Nifron, e todos os pássaros vão em sua direção. Eu já já vou. Nossa. Rola dodge. O DC é 20, não é 10, tá errado ali. Dodge é esquivar. Isso, isso. Ui, rolou no 20, meu Deus. Bem, então, clica no seu token, defensa e vitalidade contra dano 10. Beleza, tipo, os pássaros zonbanzar de você com esse tipo, cate, morder e tal, sabe? No final de contas, causou um de dano, não foi nada demais. Porém, os pássaros continuam aí, próximo turno, eles atacam de novo. Tá. Se eu movimentar, eu saio do range deles? Sim, sim, sai. Ah, beleza. Bem, em vez do emoção, ele apenas corre pra cá, atrás da armadura, assim, pegando a cobertura nela, saca uma pistola, e aponta pra você, Neko, e atira em você. No seu joelho. Meu Deus. Não pra te matar. Pode tentar esquivar. Quanto é seu dodge? Clica no seu token, defenses. É, 10. Seu dodge eu vi aqui, é 20. Isso é muito ágil, cara. Tipo, ele atira em você, as balas. Não, esse é passivo, esse não rola. Você tem que olhar o quanto é sua esquiva, padrão. Tipo, menos você fala, vou só me defender nesse turno, aí você faz isso, mas você tá, você tá agindo. Então, ele dá um tiro em você, mas você é muito ágil, tem 20 de esquiva. Você basicamente pula pro lado e foge da bala. Ryota, sua vez. Cara, eu olho pra essa situação e eu viro pra emoção e falo assim, você vai pagar, porque eu sei que você tá controlando essas crianças, seu maldito. A justiça vai chegar pra você. Na verdade, a justiça chegou agora. E eu saco do meu bolso um dispositivo. Coloco esse dispositivo no meu braço. e eu aperto ele. Quando eu aperto ele, cara, é como se o metal que tivesse nesse dispositivo começasse, de repente, a cobrir todo o meu corpo. E tocando uma musiquinha de Sentai, começa uma armadura se acoplar em mim. E o Ryota se transforma, a armadura cobre o corpo dele e ele se transforma nisso aqui. Eu falo louco, o Homem de Ferro tá na party. E eu falo com uma voz meio robótica, assim. Pode arrastar, né, o token do... Ele tá com um problema, eu tô ajustando ele. Pode ficar tranquilo. Ah, não, então beleza. Ele tá com um problema. Devia ter funcionado o que você fez. Beleza. Mas eu tô ajustando aqui já. Eu vi esse cara em algum lugar. E ele se transforma nessa figura aqui. E... Eu... Eu não tenho alcance pra chegar a ter uma emoção, certo, Kai? Uhum. Na verdade. Eu não sei quando você anda, não lembro. Eu... Eu não tenho speed como poder não, né? Acho que não, acho que não. É verdade, você não tem. Então, beleza, cara. É... Eu faço o seguinte, cara. É... Eu solto, eu pego na... Eu me transformo nesse bicho pra me proteger, só que eu pego no meu cinto de utilidades, cara. Uma bomba de gás lacrimogêneo. E... Eu jogo no rumo do emoção e desse carinha armado aí muito louco, cara. É... É... Eu acho que eu tinha feito com o Tolkien. E eu pego e jogo assim. Eu falo... Eu vou ver você, emoção. Uhum. Ah... Qual que é o DC? A bomba de gás lacrimogêneo, Kai? Deixa eu só ver aqui o equipamento. É... Ela é... Affliction 4. Não, é DC 14. De... Fortitude. Fortitude. A emoção rolou exatamente 14 e a armadura rolou exatamente 18. A menos que o Nekoeko queira fazer eles rolar de novo, que ele pode fazer isso. Lau, please. Você vai fazer eles rolar de novo? Eu adoro esse barulho. Os dois? Um só? Lau? O que você vai fazer aqui rolar de novo? Os dois? Então você gastou a sua skill. Depois você começa a gastar os pontos heróicos. Ah. Então vou rolar de novo, hein? Rola de novo e pego para o resultado. Então, o emoção e a armadura. Ai, caralho. Opa, a armadura caiu. Menos mal, cara. É 14, é um degree só, né? Mas... Acho que foi dois. Peraí. Foi dois? Foi dois, foi dois. Então, beleza, cara. Ele tá stunned e disable visualmente. Ele tá stunado e não consegue ver, cara. Então, cara, a armadura... Ai, meus olhos! Meus olhos! Por que você já conhece os meus olhos? Mas é uma criancinha, cara. Uma criancinha pequena. De colo, praticamente. Beleza. E eu... E eu... Eu consigo me sair de parte desse cara aí? Eu acho que não, porque você se transformou como ação, né? E usou a coisa. Então, acabou. Então, beleza. Perfeito. Eu fico aí. Beleza. Vez do grano-pássaro. Ele tá... Ele tá... Tem umação por turno, né? Ele fala... Ele vai bater em você. Desgraçado! Como o alvo a jogar fumaça na cara do Emoção! E ele te dá uma agarrada. Uh, rapaz! Eita! Você tá bolado, cara! Rapaz! Né? Você só quer gastar mais um ponto? Agora eu vou gastar com vontade. Agora você gasta um ponto heróico, porque acabou os pontos normais. Não, não importa. Eu vou salvar o meu amigo. Então você tá gastando ponto heróico. Você pensa no All Might, assim, e a sua sorte vem. E... Rola de novo o ataque, né? Peraí. Olha lá. Rola de novo o ataque, né? Caralho, velho! Muito bom! Tá de parabéns! Cara, e ele vai dar uma agarrada em você, cara, e tipo, tem um buraco na armadura por onde você entra um pouco de ar normal, quando você tá respirando, e entra por aí, a garra dele é bem aí, por um breve instante, assim, que você não sabe porquê, você ouve um miado de garra, você olha pra trás, e ao virar a armadura, a garra dele bate em outro ponto da armadura, num ponto bloqueado, faz nada, puf, bate na armadura e ele nem sente, vai com as quinhas pra você. Boa, eu sei que foi você, no meu coração. Obrigado. Deixa eu ver a condição, eu sou Stunned, você falou, né? Stunned faz o quê? Stunned. Não pode reagir normalmente, beleza, então faz nada, então tá Stunned. Bem, tento voltar, eu basicamente falo de novo, parece que eu volto. Eu voltei, mas eu perdi um turno, tá? Tipo, eu fiquei estando por um round, Próximo turno eu volto, mas esse turno eu não faço nada. Beleza, como é duas condições, Caio, ele faz um pras duas, ou ele tem que fazer uma pra cada uma? Porque ele também tá com a visão desabilitada. É verdade. É verdade, esqueci dos detalhes. Ele ainda tá cego. Yes! Menos mal. Tipo, a fumaça sentou nos olhos dele, ele não consegue enxergar, ele tá chorando lá, mas ele não tá mais estonado. Beleza, a gente perdeu o turno dele nisso. Yuji? Eu vou tentar botar esse pássaro pra dormir. Tá dando trabalho demais. Beleza. Ó, você pode usar... Pra dormir demora bastante pra funcionar em combate, não é instantâneo. Então, em combate, você pode usar a de curar, a de deixar seus amiguinhos mais rápidos, a de enfraquecer os inimigos, ou de aumentar o poder dos aliados. É Rise of the Fighting Power, Song of Reeling, Song of Freakness, e Song of Weakness. A de dormir, você consegue usar fora de combate. Dentro de combate, vai dar muito tempo pra funcionar. Esse é a minha, o mais rápido é tipo, Race? É. Ah, então vamos ajudar os colegas, né? Vou aumentar o poder de combate deles. Velocidade? Ou a outra? Não, de combate mesmo, assim. Beleza. Puta que pariu. Beleza. Então, a Yuji pega a flauta dela, e começa a tocar uma música inspiradora pra vocês. Como ela fez com uma falta, eu não sei. Ah, não. Ah, não. Nossa, agora eu tô hypado mesmo. Basicamente, ó, a dodge de vocês, em pé, aumenta 3. Então, se vocês rolar em, tipo, quando rolar a defesa, tem mais 3 em pé e dodge. A strength aumenta 2. Então, os socos e golpes de arma, de mão, vocês tomam uma sorte também. O resto não muda muito, mas vocês estão mais hábitos pra combate. Com essa música, a linguagem de sinal vai virar jutsu. Caralho, muito bom, velho. Vocês percebem que tem uma flautinha nessa música? É a flautinha da Yuji. Beleza. Naifron, sua vez. Eu vou me movimentar pra cá. E vou atacar o Emoção de novo. Eu tenho que rolar alguma coisa pra sair da área do espátio? Não. Eu só ando mais devagar, mas você consegue andar até aí, de boa. Beleza. Eu vou atacar de novo, é... alvo único. Ei, peraí. Rapaz, você não acertou. A menos que o Alok queira continuar a torrar a sua sorte. Olha, eu acho que vale a pena porque o Emoção tá quase morto. Derrubar ele. Eu confio nos meus amigos e eu vou gastar de novo. Então, rola aí. Melhor personagem de todos, velho. Eu respeito tanto o Neko agora, cara. Mano, eu não posso errar com essa música tocando, velho. Agora ou nunca. Aí, ó. Nossa. Acertou. Beleza. Acertou. Era 18, inclusive. Então, o dano é 10, né? Isso. Foi? Não foi. Não tem jeito. Você tem apenas mais dois usos de sorte, viu, Neko? Todos os wazaki que você teve na seção estão se revertindo em sorte agora, mas... Tem apenas mais dois usos. Ué, peraí. Não foi meu dado. Peraí. Já vejo o que aconteceu aqui, gente. Só um segundo. Eu acho que o meu script morreu. Obrigado. Falaram que eu mandei Jitsu bola de fogo. Jitsu bola de fogo. Você vai aí o seu cachorro faz lá um... Jitsu batido. Jitsu bola de fogo. O cara é a mistura do Kiba com Sasuke, tá ligado? Eu não caí, mas machucou bastante. Droga! Esse fogo não! Fez doída. Oída continua chutando um garoto pássaro que tá aí parado ainda. Enquanto eu tô perto eu não posso dar meu golpe mais forte, infelizmente. E o garoto pássaro toma na cara o chute, mas não foi muito forte porque eu tenho que correr pra dar o golpe forte. Mas eu causei um dano ainda no Degrafeira. O líder bruto, cara, ele bate dando bicuda. E ele corre pra cá pra pegar impulso pro próximo chute. Neko, sua vez. Eu vou tentar me mover o máximo que eu puder pra cá. Você consegue ir até a Maldonha e bater se você quiser, não sei se você quer fazer isso. É que eu não vejo onde você tá apontando exatamente, mas você consegue, provavelmente só dá bastante. Se eu andar cheio de 60, ser um gato. Pra cá. Pode chegar, até 60. Tenta bater na emoção. Ele tá quase caindo. Eu acho que eu não tenho capacidade mental pra isso. Você pode bater ainda, você dá show com o chute normal, sabe? Não é exatamente tão forte, aí você pode fazer se quiser. Eu não quero abusar da só. Essa é uma música muito boa aqui. O que que você faz, então? Só vou me mover mesmo pra cá, tentar confiar a menina. Beleza. Você pode se mover e atacar ela se você quiser, tá? Fique à vontade. Se você quiser parar aqui na frente dela, claro, né? Se quiser parar atrás dela e bater, sei se você quiser fazer isso. Tentar arranhar ela. Você para aqui, perto dela, e arranha. Clica no seu token, lá em cima deve ter Unarmed, só clicar nele. Esses efeitos são muito bons, cara. Você acertou, seu dano não é muito forte, tá? Não é especialmente forte. Cara, você acertou e deu um super golpe nela, PÁ nas costas e ela ficou machucada, cara. Ela tá dazed. Ela também não é muito forte, diga-se de passagem. Ela corta lá pássaros. Ela não é a última guerreira. Eu queria chamar a atenção dela. Cara, vez dela, ela fala, desgraçado. Ela aponta o dedo pra cima assim, e os passarinhos do Nifron vão até você. Alguns morreram atacando o Nifron, tá? Então agora o golpe é um pouco mais fraco do que era antes. Não tem como tentar evitar ele de novo. Rola a Dodge pra gente. Clica no seu token. Defenses, Dodge. É 20, é 19, na verdade. Lau, você consegue esquivar, baixar, assim. Você consegue tomar metade dela apenas. Metade você ainda toma, ou você conseguiu esquivar. Então clica no seu token, defenses, vitalidade, contra dano, 4. Cara, você ficou um pouco machucado. Se você quiser, você pode gastar metade pra isso, mas foi um pouquinho machucado. Talvez não valha a pena gastar pra isso. Não, eu aguento uma dorzinha. Só umas picadinhas, assim. Você vai bater um pássaro lá que você é um gato. Meio louco, assim. Eu já sofri tanto mais nessa vida. No próximo turno, se você não sair daí, eles batem em você também. Beleza? Porque o dano dela é Lingerling, que é dois turnos. Ok. Beleza. Vez do Emoção, ele vira assim pra cá, pegando a cover na armadura, pega a arma dele e aponta na você. Aí fala, morra garoto, cachorro! Putz. Nossa. Quanto é seu Dodge? Deixa eu ver. Quanto é seu Dodge? Quanto é seu Dodge? Quanto é seu Dodge? Como é que eu tenho que achar? Clica no seu token defenses, ele mostra lá sua esquiva. Ah, é? Uhum. Defenses. Esquiva 17. Cara, com a música do Yuji, vai pra 20, mas por um, você ainda toma o tiro. É. Então, clica no seu token, vitalidade, 4, que é o dano. Isso é tomão de dano. Então, puff, um tiro na perna assim, tá sangrando, tá um pouco machucado. Skept Phantom, sua vez. É o seguinte, gente, eu... Olha esse carinha que tá na minha frente. É... Eu não queria machucar ele, mas... Se ele não me mirar, ele vai mirar em um dos meus amigos, então eu viro até ele, saco a minha lâmina de energia, zoom, e miro nele e faço um ataque. Beleza. É o seguinte, Kai. É... Eu tenho a parada do multi-ataque, né? Sim, sim. É a parar, né? Isso, parry. Foi 2 graus. Por muito pouco não foi 3, por 1. Caralho. Então o seu dor é 10, né? É isso. Exatamente. Então você pega a sua lâmina de lâmina e ataca ele. Tchuf, tchuf, tchuf. Pausei. Opa! Muito obrigado ao Sog. Valeu aí. De coração. Vou tocar a música do All Might pra você aqui. Espera aí. Não sei se eu vou conseguir ouvir que eu vou de outro jeito difícil. Muito obrigado. Valeu aí. De coração pela doação de 20 reais. Valeu mesmo. De coração. Inclusive amanhã tem Starfinder, inclusive. Acho que você vai jogar, inclusive. Starfinder de nosso amanhã. Muito obrigado. Valeu mesmo, cara. Valeu aí. Valeu Sog. Valeu Sog. Valeu Sog. Vamos voltar aqui pra porradaria de Raiden The Fighting Power. Beleza, beleza, beleza. Então você consegue bater nele. Coloquei o dano dele aqui. Já dei. Você faz um corte nele, ele voa, você machucou ele. Ele ainda tá em pé, mas tá machucado. Machucado. Vira o turno, vez dele. Não tá mais Daisy agora porque ele é um turno só o Daisy. Ele fez o tédio de vitalidade? Fez. Ah não. É escondido pra vocês. Beleza, beleza. E cara, ele te taca novamente, pega as garras dele e tenta enfincar na sua pele. Acertou, cara. Caraca. É. Acertei. Rola em 3 no dado. Lau, sempre que quiser parar você fala, tá? Você pode rolar de novo. Você tem mais 2, usa ainda. Quiser guardar pra uma situação mais importante. 22, né? É, 22. Dano é 7. Clica no seu token, vitalidade e dano 7. 7. Nada, cara. Simplesmente bate em você. Ele arranha a sua armadura. Fica aquele barulho de arranhar coisas, sabe? É. Mas você não sente nada. Sua armadura parou tudo. Sim. Arbomaru. Ele acorda da... Ele tá cego ainda, né? Tô com vontade de não, foi o estúdio. Peraí, foi errado. Cara, ele não tá mais cego. Ele olha em volta assim. Ah! Que droga de bomba de fumaça foi essa? Olha pra frente, tem o Ida na frente dele. Vou acabar com você! E ele vai correndo até o Ida. Puff, puff, puff. Aaaaaaah! Cara, ele dá um super soco no Ida. Aaaaaaah! Que medo, velho. Agora sim, eu vou tentar. Errou, hein? Mas é pra ele ter errado. Mas eu acho que talvez ele errou, né? Cara, você não precisa fazer. Ó, parar do Ida é 14. 15 acertaria ele. Porém, tem a música da Yuji, que dá mais 3 em parar. Exatamente. Então, graças ao Rise of the Fight Power, o soco vai na direção do Ida. O Ida levanta a perna dele com a gear e chuta a mão pra longe. Puff, aaaaaah! Yuji, sua vez. Eu vou me mover sem parar a música? Vou ver se você pode. Move à vontade. A música é ação padrão, só pra manter. Eu vou mover até aqui, ó. Ah, esquece de pegar o Nathron. Você se move? E continua com a sua rotinha. Pega! Pega, você senta, né? Pega sim. Ahn... Nathron, sua vez. Eu me movimento pra cá e grito... Tô na hora de morrer, seu pedófilo! E pra atacar o... Emoção. Cara, ele esquiva! Lau, você quer gastar mais uma de sua sorte? Agora eu tô determinado a matar esse desgraça. Nossa! Morre, filho da puta! Pode rolar de novo, Nathron. Você tem só mais um uso de sorte. Seu último depois desse. Ah, que isso. Não, só mais 10. Só mais 10. Só mais 10. 19. Acertou. Então, vamos lá. Acertou. Dano, 10. Eu errei todos, cara. Eu só acertei todos porque eu... Eu... Re-rolei. Rapaz! Mais um machucado. Ele tá muito machucado. Mas ele tá em pé, sabe? Ah, desgraçado! Pica da mãe! Meu Deus do céu, não morre, sabe? Ah, desgraçado. Vez do Ida. Cara, o Ida, ele apenas... Tipo... E volta, cara, ele também! Dai, Frokun! E ele... Sai correndo assim e dá um... Recipro! Burst! No cara! O cara dele vira uma engrenagem e ele chuta o cara com tudo. Ele erra também. Que bosta. Neko, é a sua última sorte. Você quer gastar com isso ou quer guardar pra outra situação mais tensa? É... Acho que dessa vez eu vou segurar um pouquinho. Beleza. É sua vez, inclusive. Eu tô limitado agora, né? Isso. Acho que eu só vou... Sei lá, dar uma escambalhota pra trás pra tentar me distanciar. Bicho piruleto. Beleza. Aí você sai voando dois passarinhos, correndo pra trás, sabe? Vuf, vuf, vuf! Se esconde ali. Vez da mulher, que ela está... Ela está bem machucada também com o golpe seu. Ela olha em volta essa cena toda e ela manda os passarinhos dela... Deixa eu ver aonde. Manda no Dyfron, provavelmente. Tá sendo a ameaça mais constante aqui. E ela manda os passarinhos em volta de você. Agora tem menos passarinhos. Alguns morreram já. Agora é... Dodge 18. Não é mais 20. Deixa eu acertar o... É 17. Não, agora você rola. Você rola pra tomar metade. Beleza. E que isso é... Defesa. Deixa claro que essa é uma obra de ficção. Nenhum passarinho real morreu aqui. Eu vou te gravar. Como você tem bônus de mais 3, você passou tranquilamente. Apenas metade do dano. Então dano 4. Clicando no seu token. Defenses, vitalidade e 4. Rapaz. Os passarinhos te machucaram, cara. Você está... Você está... Você está... Dazed agora. Você pode ter um turno só na próxima ação. Os passarinhos te deixam bastante cheio, assim. Tipo... Você não consegue se mexer direito. Engolfado por eles. E próxima ação, ou você ataca ou você se move. Porque, tipo, você tem uma ação só. E se você for ficar parado, você pode sentir imagem de novo. Bem, em vez do emoção... Cara, a emoção vai dar um tiro no Yuji. Ele pega a pistola e atira. Chupa. Errou. Mas o Yuji apenas bate a cabeça e esquiva dos tiros. Cara, mas tem mais use. Skeptive Phantom, sua vez. Eu tenho Interpol. Você pode entrar na frente de alguém. Se você quiser. Alô? Na frente do Yuji, então? Está cortando ele, gente. Ele não tomou tiro no Yuji, esquivou. Não, está mesmo. Está te cortando, cara. Ah, ele esquivou, então? Ele esquivou. Ah não, então tranquilo. Beleza. Sua vez. Sua vez agora. Acho que resolveu subir para o fone. Sim, sim. Não sei o que deu não, cara. Eu... Na verdade, cara. Vou ser bem sincero. Será que essa pessoa pássaro pode me atacar aí de novo? Ah, não. Vou atacar ela, cara. Senão ele vai focar no Yuji. Eu pego a minha lâmina de energia. Oi? Eu tenho Tavial. É, cara. Eu acho que vale mais a pena derrubar logo a emoção. Ah. Ah. É, eu não vou chegar a ter uma emoção, né? Eu posso usar a minha ação para correr, Caio? Ahn... Você pode dar uma investida se você quiser. Se você acerta ele. Investida? É, você está com menos 2 no final fazendo isso, mas pode fazer. Beleza, Caio. Eu começo a correr. Eu pego para correr. Chego aqui no cantinho. Dou um pulo assim e eu falo... Remoção! Você vai ser derrotado aqui agora! E... Minhas lâminas de energia. Eu desço nele. Ah, eu tenho menos 2, né? Caralho. Você tem menos 2. Serrum. Ele tem exatamente 18. Eu posso? Você acertou porque tem um Ida e tem mais 2 que estão dando gangbang nele. Glória a Deus! Eu falei que ele era fenófilo. Rapaz, você machucou ele mais uma vez. Ele está com 4 machucados, cara. Ele está bem machucado. Eu faço um corte assim diagonal assim, saca? Tipo nas costas dele assim. Você percebe que ele é bem resistente. Você é bem alge e tal. Ele está conseguindo aguentar bem os golpes. Ele está bem machucado. Ele está com 4 de dano tomada. Daqui a pouco ele cai. Uhum. Mas o garoto passa no rio e fala. Não, hoje está caro uma emoção. E ele vai até você novamente e te dá uma agarrada. Agora você está no gangbang. É ok. Beleza. Esse cara gosta da crítica. Foda que eu faria. É o último ponto aí. Você vai gastar o seu último ponto, Neko? Você gasta com o que você acha que gasta, cara. Sim. Você que sabe. Eu confio nos meus amigos. Então eu acredito que ele vai aguentar esse gol. Confia aí, cara. Nem eu confio, mas confia aí. Clica no seu token. Defenses de talidade. Doze de dano. Porque foi crítico. Caralho, vai entrar seco. É um gangbang sem cuspinho. Caralho! Esse é bem simples. Yeah! Nossa... Poder da armadura, caralho! E ele vem com a garra no seu rosto, assim. Sabe? Mas cara, ele enfia as garras na parte da sua armadura totalmente fechada. Eles apenas deixam arranhados, assim. Que uma cincarquisa sua armadura. Mas e nada. Totalmente imune. Eu sabia? Nossa, caralho... Vez da armadura. A armadura vem até aqui Caraca Eu queria fazer uma coisa Mas se eu fizer uma coisa, não consigo fazer Ela te soca, simplesmente Acerto Acerto Dano 8 Cara, é um soco doído, só vendo dois robôs se batendo lá na frente A diferença é que o robô é mecânico Outra aqui do cara mesmo 19 Tomou um de machucado Não é tão ruim Yuji, sua vez Dessa vez eu vou parar a música Por enquanto, na próxima rodada Eu vou curar o Knife Beleza, você já curou o Knife alguma vez? Acho que não, né? Pode usar então Você não pode curar a mesma pessoa em menos de um minuto Nossa, aí sim Beleza, foram 3 graus Knife, você não está mais Dazed E dois dos seus status desapareceram Você está apenas um dos machucados Beleza A música do Yuji te vitalizou, cara Totalmente Yuji é um deus É mesmo? Sua vez, Knife Eu vou... Eu vou dar um passo pra cá Pra sair do range dos pássaros Mas aí eu falo Pelo amor de deus Morre, velho E vou atacar Ah, não é possível Eu vou gastar um ponto heróico Beleza Pode rolar de novo Eu vou gastar o seu ponto heróico agora Morre de graça Não Não Eu tenho um deus de mais 10 Porque o robo Tomou baixo Então eu estou em 21 E acertou Beleza 10 de dano 10 de dano Cara 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 Você tem uma ideia Eu tenho 8 de toughness Eu rolei 19 rodado Você tem uma ideia A menos que Se o Yuji quiser O Yuji não O Lau quiser fazer eu rolar de novo Eu posso fazer de novo Se você quiser Ver se você quer Me obrigar a rolar de novo meu teste Ele está visivelmente muito machucado Ele está bem machucado, cara Está bem machucado Ele está com 4 machucados já E ele está staggered Ele tem que rolar baixo Para cair de vez É Pode ser a boa essa Vai saber Você quer Lau? Vou fazer o Eu acho que Acho que não precisa não Confio no Yuji Então Ele só está com 5 machucados Se ele tem uma mais 3 machucados Ele cai simplesmente Inconsciente Porque acabou a vida dele Não vai nem rolar mais Vez do Yuji Droga Eu não posso usar o Recycle Burst aqui Então Só dou um chute normal Corro para trás Beleza Ele errou, né? Ele acertou Porque está o Gang Bang Acertei Não derrubbei ainda 6 de dano Cara Mais 2 golpes bem dados Ele cai Porque acabou a vida dele Tem 8 só Basicamente Neko Sua vez Agora eu vou correr com tudo Para tentar dar uma voadora minha Caraca É isso aí, Neko E Neko vai correndo com tudo E dá um chute na cara Do emoção Pode rolar Clica no seu token Clica no seu token Enarmente Se ele derrubar Eu morrei muito Nossa Vixe Se não cair Ele ganha a gente Por cansaço Eu desisto da luta É 2 de dano só Cara, mas Derrubou Caraca 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 Ralei 4 no dado Caraca 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 A cena final É o Naifo Botando fogo nele Se protegendo Tudo derretido A roupa dele E o óculos Pode derretido No nariz dele Droga O Aí vem o líder Dá um chute Nas pernas dele Ele tomba no chão Assim E vem o Neko Dá uma voadeira No peito dele Ele sai voando Pra trás Assim Tomba O óculos cai Assim na areia Reola um pouquinho E aparece na tela KO Yes Caralho Carregado pelo Neko Pedófilos não passarão E cara As outras pessoas Desesperam Você bateu Você E elas ficam loucas Assim sabe E vão pular Os três vão pular Pra cima do Neko Mas nesse momento Vocês ouvem O barulho De alguém chegando Aí sabe Vocês ouvem Um trovão Caindo aí no meio Da praia E vocês veem O Hirohito Pulando aí no meio Jogando um trovão E as crianças Jogando elas longe Prendando elas com Enquanto elétrica Sabe E Das árvores Vocês vem saindo Um grupo enorme De policiais Todos armados Tipo com Coleta de prova de bala Pistolas Apontando em direção As pessoas aí No centro Na frente deles Você vê um velho conhecido Seu Naifron Policial Takumi Ih Esse cara é foda Eles chegam Apontam as armas Pra galera Aí no meio E fala Você está preso Primo E Neste momento Aparece a tela de continua Aí Caralho Foi foda Velho Se o Neko Não tivesse derrubado Eu gastaria tudo Ficaria exausto Gastaria Ponto heróico Pra derrubar Esse Eu só estou imaginando Que quando o policial Takumi chegou Ele apontou Arranco Um carvão Ele fala Acabou Peraí Você está bem? Acabou Jéssica Né? Mas na moral O Neko Carregou a gente Pô Neko Você é um deus Cara Você carregou Finalizou Salvou Todo mundo Se a gente acertar Está de parabéns E eu só queria falar Que era a primeira vez Do Lau Jogando RPG Viu? Só isso mesmo Sério? Ô louco Sério cara Parabéns Na moral Eu ia cair no primeiro roll Se não fosse o Neko Eu ia errar Todos os ataques Se não fosse ele Na seriedade Dá o troféu Bombril Pro Neko Muito uso Caramba Esse poder de sorte É forte cara Muito forte É demais E eu achei Muito legal Como ele funciona Ele vai acumulando azar Durante a sessão Aí ele vai ganhar Um ponto E eu vou usar sorte Depois É assim que funciona O poder dele Caralho Muito bom Bem pessoal Muito obrigado Para quem participou Com a gente hoje Obrigado Ao Gabriel Seu nome? Diogo 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 Viajei Obrigado Diogo Obrigado ao Fernando Que é o Nifron Obrigado ao Lau Que é o Neko E ao Yuji Muito obrigado Pessoal Eu que agradeço Eu que agradeço Cara Foi muito bom O jogo E bem Esse foi o B-Sides Eu acho que vai ter mais um Não sei se vai ser agora Daqui a pouco Aqui pra frente Porque eu não sei se eu consigo Preparar uma outra sessão legal Agora porque ele aprendeu Uma emoção Que eu vou preparar depois Eu tenho que esperar Começar o baile Mas A gente continua Eventualmente Na próxima jogo Agradecer ao Sog Pela doação Muito obrigado também Obrigadão De coração Amanhã Acho que é a noite A gente vai ter O finalzinho de Starfinder Que a gente começou Na HuntCon Lá e tal Então Vai ser o mesmo esquema de antes Você apareceu aqui Vai ter a filha de jogadores E eu acho que é Deve ser curto Porque tem duas partes Só pra jogar Deve ser rápido Aquela parte E muito obrigado Pessoal E continuamos Oportunamente Valeu aí Valeu galera Valeu galera Obrigadão por assistir Muito bom Plus outra aí Plus outra Plus outra Porra A gente derrubou A emoção Velho Tá